Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 39 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, diariamente, ainda às 8 horas da manhã até às 10, aqui com informações da Baixada do Brasil e do Mundo, sempre com os temas mais recorrentes, com convidados sempre especiais para debater os assuntos e trazer informações para vocês, que estão conosco aqui pela Rádio Star News Santos.com, também através do Facebook, do YouTube, do Instagram e, é claro, nosso canal Ponto a Ponto Oficial, todos os dias crescendo na audiência e muitas demandas. O pessoal que vai mandando as demandas dos nossos programas, conforme vamos atender, vamos aí notificando vocês aí dos assuntos, as pautas sendo colocadas para cada um. A informação que já abre o programa desta manhã, já está sendo revelado em São Paulo, o corpo da torcedora palmeirense, né, que durante a confusão na entrada do jogo Palmeiras e Flamengo foi morta com estilhaço de uma garrafa que cortou a sua jugular, né. A torcedora, de 23 anos, está sendo velada na Grande São Paulo, em Embu das Artes e, segundo a sua família, eles pretendem até que, se possível for, né, que dê tempo ainda fazer a doação dos seus órgãos. Mas, segundo autoridades em São Paulo, o delegado doutor Saad, que atende o caso, o torcedor lá do Rio de Janeiro, de Caxias, o Leandro, está preso preventivamente, solicitou à justiça que ele não saia, né. E, segundo o torcedor, ele confirmou o fato de ter atirado a garrafa em direção dos torcedores, no caso da torcedora, a Gabriela, né, que acabou sendo atingida. E mais, ele disse que pertencia a uma torcida uniformizada do Flamengo, mas que já não fazia parte da mesma há algum tempo, né. Desde 2020, havia saindo da Flamanguaça. Flamanguaça. Bom, depois do nome da torcida, com todo respeito, vamos falar aqui, né, diretamente do nosso jornal aqui. Hoje, dia 11 de julho, terça-feira de 2023, hoje é o dia que nós comemoramos o Dia Mundial da População. O que seria o Dia Mundial da População? Seremos todos nós aqui da nossa região, do país e do planeta? Mas, se sejamos assim, sejamos todos juntos, né. E hoje também, para aqueles que são adeptos, né, e são seguidores, dia de São Bento, né. Pai dos monges e padroeiro da Europa, do continente europeu. Eu não sabia, hein. É, tem como seu padroeiro São Bento. Se ele quiser dar uma passadinha no Brasil, a gente também não acha ruim. Agradece toda a proteção possível, né. E, por coincidência, hoje é o dia do socorrista. Ah, parabéns. Estamos precisando também de socorro, né. Começando ponto a ponto. São os nossos heróis, né. É, os nossos heróis que a gente precisa todos os dias aqui. Bom dia, Virginia. Tudo bem? Bom dia. Cuide aí das nossas redes sociais, da nossa internet, da nossa rádio Star News no ar. Bom dia. Bem, ótimo programa. E São Bento, como você disse, quem tem aquela medalhinha, diz que é uma medalhinha poderosa, né. Ajuda. É bom. Sempre a proteção para todos nós, independentemente de credo, religião, acho que a proteção divina é importante para todos nós. Deixa eu saudar aqui uma pessoa que, olha, ufa, conseguimos trazer. Conseguimos trazer. Eu saí até agora há pouco aqui para ver se estava com cara de chuva. Não está. Não está. Está nublado. Está aquela manhã londrina aqui na Baixada Santista, né. Manda um abraço para o Beto lá de Floripa. Vê os amigos de Floripa. Aqui também tem sol, mas o tempo está meio ofuscado. Daqui a pouco o Beto manda informações de Floripa para nós aqui, né. Mas estamos com o doutor Emílio Puíme, advogado, renomado aqui da nossa Baixada Santista. Obrigado pela honra de estar conosco aqui no Ponta a Ponta dessa terça-feira, Emílio. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Bom dia, Eutra. É um prazer. É um prazer estar aqui participando do programa. Vamos falar bastante sobre direito. Vamos falar sobre essa profissão tão necessária que é a profissão do advogado. Aquele que, olha, no Brasil, eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem o seu filho aí, pai, filho, o que que eu vou estudar? Olha, estuda qualquer coisa, mas depois faz direito. Porque é importante o conhecimento jurídico. Qualquer outra profissão junto com direito é necessária. Porque, mais do que nunca, a gente no Brasil aqui vê a cada dia descobrindo que nós precisamos entender mais de legislação, mais de direito, né. Inclusive com os nossos queridos representantes em Brasília. Mas também saudar, nesta manhã aqui também, a vinda do Ailton Cláudio Ribeiro, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, agora assim descansando, aposentado. E também, em breve aí, advogado também, né. Eu sou advogado, eu tenho a OAB e tudo. Já chegou a OAB. Só não chegou a carteira, mas tem que ver. Olha aí, né. Então, hoje temos dois advogados aqui. Bom dia, Ailton. Bom dia, bom dia, Edu, bom dia, Emílio, bom dia, Virgínia, aos nossos ouvintes aí. Mais uma vez, uma alegria, uma felicidade de voltar aqui ao programa. E tem bastante assunto aí, tudo no Brasil, resvala na área jurídica e na Constituição. Eu acho que a gente vai acabar falando muito de Constituição aqui, pelo visto, hoje. Olha, e só para ter uma noção aqui, viu, antes do nosso primeiro intervalo, e sim, a volta com o tempo para nós comentarmos os assuntos, o futebol brasileiro está uma coisa assim, muito tranquila para ir em estado de futebol, né. Brigas de torcidas deixaram somente dois, vinte e três, sete mortos. Então, quer dizer, está muito tranquilo para ir para futebol. Eu vou ser sincero, muito honesto em dizer assim, conselho meu, conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia, né. Não vá a estado de futebol, infelizmente. Não leve a família, não vá com os filhos. Infelizmente, futebol virou uma coisa que, além de caro, né, as grandes arenas são caras, mais a violência que está em torno. Ah, mas o episódio da moça foi fora, não importa. O entorno do estádio, o caminho que você vai fazer, às vezes no metrô, nas grandes capitais, aqui em Santos, né. Nós tivemos aí, recentemente, fatos como esse. Emílio, você como um operador do direito, uma pessoa que luta pela ordem, pelas coisas corretas, a gente tem medo, né. A gente hoje tem medo de o que antigamente, outrora, com os nossos pais, com os nossos avós, com os amigos, era um passeio de família, né. Onde você ia, por exemplo, nos estádios, as torcidas estavam ali juntas, né. Tinha lá um desentendimento, né. Um gritava carcamando, outro não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não saia disso. Hoje não. Hoje é arma, recentemente liberaram as bandeiras, já não tem mais as bandeiras por conta da violência. Nós temos aqui torcida única, tem lugares que não é torcida única, e desse jeito vai ser torcida sem nenhum, um torcedor mesmo, porque não dá, vai ter que ter... Para que estádio? Qual é a tua visão desse fato? Infelizmente, essa violência é crescente, Amir? Essa violência, né, é crescente, está descontrolada, né, na sociedade. Os clubes, por sua vez, também não parecem se preocupar muito com isso, porque deveriam ser os primeiros, já que são punidos, né, quando acontecem esses eventos. Exato. Principalmente, no caso aí, um homicídio, né. Sim, sim. Pelo que eu li, o delegado enquadrou lá a pessoa que está presa com um homicídio doloso. Exato. Não é nem culposo, é doloso, com intenção de matar. E nem dola eventual, hein, pô. Exato. O homicídio direto. Ele, quando atirou aquela garrafa, né, aquele carro, ele se ajustou no seguinte, ele sabia do risco de matar alguém. Exatamente. E as pessoas, as torcidas também, não sei com que ideia, parece que tem essa vontade de atacar o outro, basta ter uma cor diferente. Exato. Então, lá foi uma vermelha, a outra verde, e só por isso, parece que foi isso que se iniciou, as primeiras notícias que a gente sabe, de que a torcida do Palmeiras viu duas pessoas no guichê com a camisa do Flamengo, e tudo isso teria iniciado esse confronto. Aí chegou a polícia, já sabe como funciona, e deu nesse desastre, né, show de horror. E, infelizmente, como o Emílio colocou, a cor da camisa, a gente sabe que no futebol, eu trabalhei mais de 25 anos com futebol, e eu comento muito isso aqui no programa, comento na rádio, comento nas nossas mídias sociais, o futebol perdeu a graça, né, por conta disso. Primeiro que, em Tramuros, os jogadores hoje não têm tanto interesse, hoje é muitos milhões, né, Ildon? Precisa. Muita benécia para o jogador, mas também não pode chegar tanto. Você veja aí o Luan, jogador que passou pelo Grêmio, o Corinthians, teve no Santos? Sim. Passou pelo Santos, na verdade, não jogou no Santos, né? Estavam lá no motel, lá, fazendo a sua festinha, quando torcedores da Gavião e Zé Fiel invadiram o motel, e armados, ameaçaram o jogador de morte. Torcedores invadem sem treinamentos. Eu cansei de ver invasão de sem treinamentos aqui no Santos, né, pressionando os jogadores. E nós, na imprensa, também ficamos aquados, porque não são pressões educadas, são pressões colocando intimidamento. E aí eu me pergunto também, Ailton, você também como operador do direito, nós temos deputados federais, senadores, nós temos deputados estaduais. Muita coisa, às vezes, é discutida no âmbito interno, né, da Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara Federal, no Senado, e passa despercebido, né, aspectos do cotidiano do país, não são notados, nada é feito. Ah, muita gente comentou comigo aqui, até de outras emissoras do Brasil, que pediram a nossa opinião. O Brasil é um país sem leis. Eu divirjo, né, Emílio e Ailton. Leis nós temos. A aplicabilidade é que, muitas vezes, nós não vemos, né? Ou você tem um trabalho bem feito pela polícia, por um advogado de acusação, e aí vem um promotor do Estado, ou vem a Justiça e desqualifica, ou esse sujeito é preso. Como a gente pega o caso da... Vamos mudar um pouco, né? A Suzana e o Von Richthofen. Ah, essa minha moça é um doce. Ela simplesmente tramou a morte dos pais. E ela tem indú. Agora não, que ela saiu, né? Mas ela tinha indú do dia dos pais. Ela podia sair da prisão por conta do dia dos pais, que ela mesma mandou matar os dela, né? Então, são coisas que são até aberrações, né? O Ailton também, que era a opinião do Emílio, que eu vi vários ouvintes da Rádio Star News comentando, Eduardo, não é possível. Eu hoje falo para o meu esposo, para os meus filhos, não vão a campo de futebol. Tem a televisão para quê? Assista em casa, fique na segurança do lar. Entre aspas, né? Porque a gente hoje também, nem em casa, não sabemos, às vezes, o que vai acontecer. Mas, primeiro momento, estar em casa está mais seguro, né? Sim. É, eu vou só acrescentar um ponto aí que o Emílio falou, o nosso colega falou. Que não basta só a gente ter as leis, né? Ou, como você falou também, as leis. Mas também dar efetividade a essas leis. E, no caso, eu acho que a polícia civil deveria fazer trabalho de investigação, de identificação dessas pessoas. Os clubes também têm a obrigação de apresentar o que são esses maderdeiros. Porque a lei, o Código Penal, os tipos penais estão aí, para indiciar, processar essas pessoas. Eu acho que o problema é assim, a gente está sempre vivendo de uma tragédia em cima de uma tragédia. E nunca se dá jeito. Nada é feito. Nada é feito. Eu acho que essas pessoas, por exemplo, em dia de jogos, poderiam estar respondendo numa delegacia, prestando depoimento ou se apresentando. Algumas medidas restritivas de liberdade para essas pessoas. E aqueles que cometeram crimes graves, realmente, processados e considerados condenados. Cadeia. Eu acho que é reclusão. É curioso que a gente tem bons exemplos. Vamos lá. A gente vai lembrar aqui dos hooligans na Inglaterra. Os estádios na Inglaterra têm um murinho desse tamanho. Não tem fosso. Quando aconteceram aqueles atos, a justiça disse assim, tolerância para eles, zero. Os que foram os causadores estão expulsos de estádio de futebol. Muitos estão presos até hoje, Emílio. Não podem mais nem chegar perto do estádio. Dia de jogo, ele é obrigado a se apresentar em uma delegacia de polícia. Durante todo o jogo, ele tem que ficar lá olhando para a cara dos policiais. Ele não pode ir. Se ele não aparecer, ele vai procurar, ele vai ser preso. Quer dizer, lá deu certo. Ora, se isso deu certo, lá, por que não tentar fazer aqui mesmo? Porque aqui, eu não sei, a conivência de alguma coisa que acontece, de todos aí envolvidos, ou não há interesse, é porque a gente percebe que as torcidas às vezes são utilizadas aí como política dentro dos clubes, época de eleição, isso aparece bastante, a gente percebe. Quando não portões abertos para a invasão, ocasionalmente, deixado. Você falou dos hooligans, é importante, né, essa lembrança, porque lá não só aconteceu punição efetiva contra os criminosos, se eu não me engano, existe até um presídio específico para eles. Correto, isso mesmo. Foi feito até um filme, eu lembro de ter assistido os hooligans, que mostra bem a violência, né, aqueles verdadeiros vândalos que passavam destruindo tudo que viam pela frente. E cometiam homicídios, né. Isso, é, pessoas perigosíssimas. E lá também aconteceu punição, se eu não estou enganado, punição aos clubes. Foi. Eles ficaram uns anos sem poder participar de competições europeias. Foram rebaixados, né, no cenário europeu. E hoje a Premier League é o maior campeonato do mundo, a organização, você lembrou. E a empresa é a mais rica do continente. Isso. Lembrou aí que não tem guarda-reio, não tem muro de vidro, de nada. Aí todo mundo fica sentado. Eu assisto Premier League com frequência, gosto até muito do Chelsea. Sim. E lá você dificilmente vê um tipo de coisa, não que acabou. Não existem procedores, né, afoitos, que gostam de mostrar. Mas normalmente, assim, alguém que entra no campo, alguém que vai protestar com alguma coisa. Mas aquela violência que nós tínhamos, ela não resolveu. Mas mesmo nesses casos de fato. E se fizer lá, eu tenho certeza que o sujeito é banido pelo resto da vida. Exato, ele é proibido de entrar no estádio. Você falou aí que tem que comparecer na publicidade do jogo. E se o sujeito fizer, é banido, nunca mais vai assistir um jogo em estádio nenhum. Exatamente. É isso que parece que tem que ser feito aqui. Leis, o Ailton falou, nós temos, basta... Aplicá-las. Aplicá-las, nesse dia a polícia civil. Exato. Comparecer lá, levar, encher um ônibus de torcedores, eles gostam de andar de ônibus. É. Direto para a delegacia mais próxima, enquadrar todo mundo. E parece que esse é o primeiro movimento que tem que ser feito. São atitudes como essa, e por isso a gente hoje aqui no programa, essa terça-feira, às 8 horas e 53 minutos, já quero agradecer o Antônio Sanches do Guarujá, parabenizando, dizendo, é isso mesmo, né? Quando nós comentamos aqui, e vocês comentam no programa esse tipo de informação, parabéns a vocês. Primeiro porque aqueles que são gestores do nosso futebol, estão preocupados apenas na posição, no dinheiro que o clube vai arrecadar e que talvez eles ponham nos seus bolsos. E mais, a insegurança, ela hoje, ela é em todos os lugares, e você tem razão. Antigamente, você ia para o interior, era mais tranquilo. Não é mais. Eu cansei de fazer jogos no interior, onde fomos colocados ali, fomos colocados no canto e ameaçados, até com armas de fogo, né? Isso aconteceu, briga de torcidos em qualquer lugar. O Emílio, recentemente, esteve no interior. Deve ter percebido no interior que também não temos mais. Mas, claro, talvez não tenhamos aquela intensidade das grandes capitais, das cidades maiores, mas o interior perdeu aquilo também, né? E era bacana, viu, Ailton, chegar numa cidade interior, perguntar para um senhor assim, poxa, onde é que fica o estádio do América? Essa pessoa falava assim, olha, você vira a sinaleira esquerda, direita, mas antes lá vem tomar um café. E fazer com que a gente entrasse na casa dele, tinha lá uma mesa posta, com bolo de fubá, bolo de milho, café, com uma educação. Pãozinho. Pãozinho, e você ficava até sem graça, e a pessoa te acompanhava até o estádio. Aqui, dependendo de onde você chegar, a pessoa que você topar, chega um torcedor, ou uma equipe de rádio, de outro estádio, onde fica a Vila Belmiro? O sujeito está ali no canal 1, ele fala assim, olha, você pega a vida da praia aqui, vai direto até o final, vai mandar para a ponta da praia. E não vai para a praia. Vai mandar para o Guarujá, né? Atravessa a balsa, lá fica a Vila Belmiro. Quer dizer, pura maldade, né? Então, se a gente não mensurar isso, né? Começar com os nossos filhos em casa, no dia a dia, no cafezinho, no seu trabalho, na sua atividade, que países nós vamos produzir. Ah, com certeza. E essa experiência, o Emílio já teve experiência também internacional de morar fora, a gente sabe que problemas existem na Inglaterra, na Espanha, na Irlanda, mas esses países tomam medidas mais duras. Recentemente tivemos o caso que a gente tem que condenar, do racismo, né? Do Vinícius e Júnior. Sim, gravíssimo. Gravíssimo. E a Espanha tem essa recorrência. Algumas providências foram tomadas? Foram. Aquilo foi apurado e falou, não, é que passa. Mas a gente, quando a imprensa cobra e o mundo cobrou de forma diferente, de uma forma mais veemente, você tem ali manifestações. Nós, no Brasil, precisamos aprender. A gente percebe que a gente só tem mobilização, Emílio e Ailton. Por exemplo, quando são situações como agora, a reforma tributária, uma mobilização de todo o Congresso, o Senado, chama atenção. Mas já a mobilização pensando o quê? Eleições municipais ano que vem. Aí, quando você já está ali achando agora, vai, pronto, para, porque tem eleição de novo, que é eleição de estaduais, que é cada dois anos. Por isso eu me debato e sempre comento aqui. Não seria interessante unificar as eleições? Eu falo o contrário. Você fala o contrário? Eu falo o contrário. Eu acho que o modelo, para a política brasileira, para o quadro político brasileiro, seria separar as eleições do Executivo dos Legislativos. Pois não. Porque o grande problema é que as eleições do Executivo é inevitável. Cria aquele ambiente de flafru. Sim. Monopoliza a tensão. Monopoliza a tensão. E o povo perde o foco nos candidatos ao Legislativo. Quais são as plataformas respectivas, o que eles estão propondo. E cria-se aquela ilusão que o Executivo resolve tudo. Quando hoje, com essas reformas que estão ocorrendo, nós percebemos o quê? Quem tem efetivamente a caneta na mão é o Legislativo. Exato. O Brasil é um país, é um regime presidencial, mas com forte presença do Legislativo. O Presidente da República, hoje nós podemos falar que o Presidente da Câmara é o quarto poder. Sim. Ele tem uma caneta ali que ele pode passar o pedido de impeachment, coloca as votações em pauta, organiza as votações. Então, ele é o quarto poder da República. Você levantou um aspecto e me lembrou aqui, no final de semana, nós tivemos aí vários ouvintes nossos mandando perguntas e eu confesso que eu teria esquecido isso. E o Ailton lembrou, eu vou colocar aqui tanto para o Emílio como para o Ailton. Como se mostrou forte, como se mostrou poderoso o Arthur Lira? Sim. Se notarmos o trabalho do Arthur Lira dentro do Congresso Nacional, chamou a atenção até a ala, vamos colocar assim, a ala do ex-presidente Bolsonaro, a ala do PL, ele conseguiu levar 20, e já se sabe que desses 20 a coisa parece que vai proliferar, vai aumentar. O Emílio, quando você tem um líder, não acontece talvez da mesma forma no Senado. O Senado não tem essa, não vejo essa fortaleza da sua presidência. Mas o Arthur Lira, que é a casa onde as leis devem ser votadas, que é a casa que deveríamos pensar justamente em ajustar isso que nós falamos de violência, e uma série de questões, não somente a parte tributária, que é tão importante, mas quando você tem uma pessoa com essa força, nos chama a atenção. Chama a atenção porque ele se demonstrou já no governo anterior como uma pessoa que tem uma liderança muito grande, ele já era um político influente, o Arthur Lira está no Centrão, e ao assumir, a eleição dele já foi uma demonstração de força, quando ele ganhou do anterior, e agora ele vai indo, caminhando, para ser uma liderança muito, muito forte. Ele hoje comanda, ele conseguiu na outra legislatura, aquelas medidas impositivas, medidas de relator, que na verdade... Emenda de relator, né? Emenda de relator. Quem, na verdade, distribuía dinheiro era o Congresso, era o Legislativo. Exatamente. Tirando do Executivo qualquer possibilidade... De administrar. De administrar o dinheiro. O STF foi lá e cortou e tal, aí fizeram uma negociação e ficou mais ou menos. Mas hoje o Legislativo caminha assim para ser... Já é, né? O quarto poder. E muito se fala hoje no semipresidencialismo. Sim. Para fazer essa governança, né? Entre Executivo e Legislativo. E é o que está acontecendo na prática hoje, né? Parece. Ele governa o país, ele conseguiu essa votação agora, pautou, disse, não é isso, vai ser assim, nós vamos votar hoje, eu lembro de ter ouvido isso falando. Exato. Hoje nós vamos votar. E votaram. É isso que você está me falando, me chamou a atenção, Emílio, Ailton, Virginia, os nossos ouvintes, mandar um abraço para a Sélia Regira também, está lá em Jundiaí, mandando um bom dia. Ela diz, ai, Virginia, está perguntando se ontem nós comemos pizza, por conta do dia da pizza, que lá em Jundiaí, várias promoções, ela falou, não comi uma pizza, comi três tipos de pizza. Nós também não comemos a pizza ontem, né? Tivemos a possibilidade também, mas depois de a receita francesa, né? Exato, mas a gente fez isso também. Mas, ô Sélia, obrigado pelo carinho, falou parabéns pelo programa, e você tem razão, o meu pai é acamado, mas meu pai foi advogado, e meu pai sempre fala isso, né? Que, ela diz aqui, né? Comprometimento que tem que haver, né? Dos nossos representantes em Brasília. E mais, ô Sélia, só passando o que o Emílio colocou muito bem, de vez em quando, aí, se você parar para pensar, dá uma noção para, mais ou menos assim, o presidente Lula é o nosso presidente, é o famoso presidente de honra, e nós temos um regime parlamentarista, porque o Arthur Lira é o primeiro-ministro. É, na verdade é. Na verdade é. Se o Lira não passar pelo Lira, não tem votação, esses projetos todos não andam. E você fez um comentário interessante sobre o Senado, mas se nós repararmos a composição, e mora, é lógico, a Câmara é composta por 513 deputados. E o Senado, 81 senadores. Três para cada unidade da federação. Mas acontece que, se nós formos ver, o Senado, ele é composto por políticos de muito mais experiência do que aqueles da Câmara. A Câmara tem, é lógico, deputados que estão lá, não sei quantos mandatos, mas há os deófitos, há os novos, e há o baixo clero. Agora, no Senado, é difícil a gente falar que há um baixo clero. Você fala que são senadores, alguns são senadores, já estão em vários mandatos, ex-governadores, futuros governadores, que vão se candidatar daqui a três anos, provavelmente. Então, o líder do Senado, o presidente do Senado, tem que ter o calibre do José Sardê, do Portela, que era o senador do Piauí, que era a ligação direta do Congresso com os militares, que é também o... Esqueci o primeiro nome dele. Mas sempre políticos de grande cali, de pesados, né? E o atual Pacheco, o Rodrigo Pacheco, ele é um político conciliador, mas ele não tem essa estatura política. Exato. Um ex-deputado, né? Um ex-deputado. Foi presidente da OAB. Presidente da OAB. Tudo bem, é uma pessoa inteligente, capacitada e tudo, mas não tem esse peso, esse conhecimento político, esse trânsito político que tinha o Sardê, por exemplo. Exato. Só para citar os mais famosos. Lembrei agora de Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães. Estou bem lembrado. Mais conhecido em Salvador como Toninho Malvadeira. Toninho Malvadeira, ACM. Eu ouvi dizer de um amigo da Bahia que ele tirava período de criança. Por isso que ele era de Alvadeira. E olha, coincidentemente, o seu neto, que vai tão bem na política em Salvador, não conseguiu fazer lá a eleição, até para o seu candidato. E era o nome que vinha aí se colocando numa altivez tremenda para quem sabe pensar futuramente em Brasília. Mas está aí uma bela lembrança. E eu vou até acrescentar um momento do nosso primeiro intervalo aqui, para a gente possa voltar com os nossos temas, assuntos e perguntas que ouvintes mandaram para a gente aqui também. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. Foi presidente da Câmara. O senhor, o senhor direta. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o Cuiuíra, né, Virginia, que foi um deputado federal constituinte. Ele disse, olha, a placidez, a inteligência, a estatura moral do Ulisses Guimarães, quando algum deputado botava-se as asinhas para fora, ele não gritava. Ele, com a competência que tinha, ele simplesmente abriu o microfone e falava para aquela pessoa o que ela precisava ouvir. E por isso ele falou, foi possível ter feito naquele momento a nossa Constituição. Que não sei, como disse o Cuiu, se ela já precisa de alguns reparos. Mais? É. São tantas, cento e... Cento e tantas emendas. Não lembro exato, mas são mais de cem emendas. Ela não é mais a Constituição. É, porque eu perguntei para ele, aí me veio até a cabeça. Se eu não estiver equivocado, a Constituição norte-americana é a única desde a época que foi produzida. Sim. São em poucas emendas. E ela tem, se eu não me engano, são 13 ou 14 emendas. Mas a estrutura é diferente. É diferente. A nossa Constituição, ela é prolixa, né? Ela trata de muitas matérias que são matérias constitucionais. Então, isso aí, na verdade, na vida pública brasileira, isso aí é muito complicado, porque todo problema, praticamente, se torna matéria constitucional. Tanto problema jurídico, toda questão jurídica e resvala numa matéria constitucional. Então, você tem o Supremo Tribunal Federal que cuida de tudo. Para tudo lá. Para tudo. Tudo vai para Brasília. Tudo vai para Brasília, sim. E ontem, um tema até polêmico, eu tive aqui algumas manifestações de advogados e, curiosamente, dei um da região. Então, vão ter dois hoje, do Emílio e do Ailton. Mas, em relação ao fato do relator ter acatado um outro acordo entre o ministro Fernando Haddad e OB, OB Nacional, em relação às disputas no CARF. Lembra que a gente havia comentado? Ah, sim. E o tema, qual é? Aqueles nossos ouvintes aí, do interior de São Paulo, Alô, Votuporanga, né? Manda um abraço para o Carlos Alberto, Votuporanga. Eu digo para ele, cuidado, se você tropeçar, você cai no Mato Grosso. E ele sempre manda um abraço para a gente aqui. Diz que adora a Baixada Santista, mas não tem vindo por questões de saúde. Mas eu brinco com ele, né? E ele também é advogado aposentado. Seus filhos têm quatro filhos, quatro, né? Na verdade, três advogados e um promotor de justiça. Eu digo parabéns para ele, que não é fácil, não, né? Mas ele cita aqui, ele grafou, e eu marquei aqui. O tema julgamentos que terminarem empatados terão a seguinte decisão para o governo. Sim, mas o contribuinte vai ter a multa e a redução dos juros. É. Eu, eu, eu... Mas no empate, vale lembrar, sempre para o governo, aí o governo tem que ter essa sensibilidade e entender o que você está falando pela regra que foi estipulada. Exato, mas a questão é a seguinte, geralmente esses casos que são os maiores, digamos assim, que envolvem os maiores somas, alguns são casos envolvendo planejamento tributário. É aqueles casos que são as horas cinzentas, que a União reivindica o tributo, reivindica a multa e o juros. Nesse caso, antes, o que que acontecia? Quando o voto de qualidade, ou seja, o presidente da turma votava duas vezes, ele votava como membro da turma e votava no desempate a favor da União, porque o presidente da turma é representante da fazenda. Agora, o governo leva, mas leva o tributo, mas não vai levar a multa e parte dos juros. É algo a se ponderar. Por um lado, se não se tem certeza que aquela matéria realmente houve uma inflação, não faz sentido penalizar o contribuinte. Ponto. Um ponto. Agora vou dar uma de advogado, não advogado do contribuinte, do diabo. Eu ia falar isso agora. Tem que ter um contraponto. Tem que ter um contraponto. Se isso não vai estimular lá adiante a litigiosidade. É isso que é. Porque o problema do Brasil, eu vou, a gente tem que combinar as coisas. Opa. Como os juros são muito altos, os juros do mercado financeiro, a taxa de juros são altas, por vezes compensa esticar o litígio. Por quê? Porque se aquele dinheiro que eu vou pagar daqui a cinco, seis anos, eu desistir de litigar e pagar agora, é um dinheiro que eu poderia aplicar em outra coisa. Ou então eu vou ter que tomar emprestado no banco e vira uma coisa astronômica em termos de dívida lá adiante. Então, por vezes, eu vou, tudo bem, um milhão, dois milhões, três milhões, eu, no lugar de tirar do bolso, eu vou esticar o litígio, sabendo que eu vou perder lá adiante, mas só, mesmo com 75% de multa de ofício e mais o juros selic, ainda assim compensa, se comparado com o que eu pagaria um banco. Ou então se eu vou aplicar o dinheiro. Sim. Então compensa esticar esse litígio. Agora, se eu não pagar a multa, então torna-se mais vantajoso. E, enquanto perdurar o litígio, o contribuinte pode tirar uma certidão positiva com efeitos negativos. Eu vou pegar a fala aqui antes do intervalo, para o Emílio comentar, do Abelio Diniz, que está aí tentando desvencilhar-se de um embrólio jurídico com o grupo Pão de Açúcar. É curioso, né? Você vende o grupo, volta a ser associado, vende de novo, faz parte da compra de ações do seu concorrente, que aí você está falando do Carrefour, você vira acionista do Carrefour, e vai jogar contra o grupo Cassinot, que também é francês, que comprou a sua empresa. Agora você tenta comprar de novo a sua empresa, e o grupo fala assim, espera aí, você não jogou contra a minha ali na frente? Por que eu vou vender agora fácil para você? Mas ele declarou que uma eventual volta ao comando do Pão de Açúcar, o que ele mais vai ter que reforçar é o seu departamento jurídico e contábil. Porque, segundo ele, o regramento que a reforma tributária estará fazendo, e que, segundo ele, inclusive dos nossos temas do programa hoje, é que os efeitos da reforma tributária, talvez, serão sentidos a médio e longo prazo, a gente vai ter que discutir muito isso. Mas é bem olhar, né, que o empresário está tendo hoje, né, Emílio? Reforçar o jurídico e o contábil. Porque é para entender, e de repente, ah, tudo bem, tem o período de transição, mas lá fora eles não entendem assim. Porque, como ele disse, os negócios internacionais, quando você pega lá vários países, por exemplo, ele citou o exemplo dos Estados Unidos, quando eles olham a nossa carga tributária, não, aqui não, aqui não, não dá, não dá. Então, até para o profissional, o advogado, a pessoa que, por exemplo, o Ailton também, que é um consultor tributário, tem que estudar todo dia, né, Ailton? Exatamente. Na área tributária, eu não atuo nessa área, mas a gente sabe que ela é muito complexa. O Ailton falou do planejamento tributário. Isso é muito comum entre empresas, porque existe uma gama de leis conflitantes, entendimentos da receita, entendimentos do jurídico, que são diferentes. Então, o empresário precisa ter essa visão a médio e longo prazo, na sua empresa, principalmente grandes empresas, porque o volume de impostos, de tributos são muito grandes. E ele tem razão, o jurídico e o contábil vão ser reforçados. Pelo que eu entendi da reforma, vai haver uma transição aí de sete anos. Sim, oito anos. Oito anos. Então, e vai chegar um momento que vai estar sendo pagos os tributos, conforme a regra atual, e, posteriormente, vão começar a... Não é? Atividades acessórias dos IVAs vão ser... Começar, se eu não estou enganado, né? Vão acumular, né? Então, você vai ter que ter um jurídico e uma área contábil muito bem preparada para enfrentar isso, porque é uma transição e a empresa caminhando. Exato. Então, ela vai precisar saber que tem que recolher isso aqui, mas também tem que cumprir atividades paralelas com o novo sistema, até que, lá na frente, consiga. E mais, né? Hoje, a reforma, que não foi aprovada totalmente ainda, falta o Senado e tudo mais, estão até dizendo que vão mudar alguma coisa e tal. Ninguém sabe. Eu tenho lido muito poderá ser assim, poderá ser assim. Então, por quê? Porque as alíquotas não foram definidas. Fala-se aí, aquele secretário especial de reforma tributária, Bernardo Apipi, eu li essa semana, ele dizendo que os IVAs vão começar em 25%. Então, mas isso é uma expectativa, pelo que estou dizendo, porque a Constituição não é o lugar para definir percentual. Não, não é. Isso vai ser definido na... Os fatos geradores vão ser definidos por lei complementar. E as alíquotas podem ser estabelecidas por lei ordinária e alternadas por lei ordinária. justamente nessa parte infraconstitucional é que reside para mim aquilo que eu falei acho que no último programa que eu estive aqui, que eu falei, olha, é uma novela que vai estar se desenrolando em capítulos. Exato. Nós estamos vendo o capítulo constitucional da novela. Que é o mais simples dele. É o mais simples e olha, vou te falar uma coisa, é uma obra de engenharia política, das mais espetaculares aí. Mas vamos ter também a parte das leis e depois a parte administrativa, as instruções normativas da receita, do chamado conselhão que está sendo criado aí para definir como isso aí vai ser operacionalizado pelos órgãos de fiscalização e de cobrança. Então, quer dizer, vai surgir todo, praticamente uma boa parte de um sistema tributário novo, mas só que ele não vai surgir de um dia para o outro. Ao longo do tempo e nesse período de oito anos, as empresas vão ter que conviver com dois sistemas, o antigo e o novo. Como o Emílio pontuou perfeitamente, vão existir as obrigações acessórias. Porque quem fiscaliza tem que controlar. Para controlar, ele precisa de instrumentos. As declarações, o SPED, que é a escrituração digital. Hoje, nós temos um SPED que é para IPI e CMS. E outro SPED que é para as contribuições sociais. Só que agora, essas contribuições sociais, o PIS e o COFIS vão sumir. Vai vir a CBS. O IPI que estava do outro lado vai se juntar com a CBS. Mas só que as cobranças não vão deixar de existir. Elas vão ser simultâneas. Só que vai diminuindo de uma alíquota de um e aumentando a do outro. Eu prevejo aí muita dificuldade. A gente fala o nosso intervalo, mas eu vou deixar no ar aqui para o Emílio pensar. Mandar um abraço longínquo aqui. A Cleide Miranda de Porto Alegre mandou uma pergunta para você. tem o seu escritório contábil lá. Nossa, aqui da capital dos gaúchos, Porto Alegre. Ela cita em relação à reforma trabalhista que ocorreu há algum tempo. Comenta nos bastidores. Ela tem acesso, segundo ela, a um deputado da região, que o atual governo pensa em fazer algumas... Não seria uma reforma trabalhista ampla, mas alguma... É aquela história, os penduricários têm que entrar ali. Mas, ela disse, primeiro, nós tivemos uma redução considerável das demandas na justiça da questão trabalhista. Significativo. Mas, agora, ela começa a ver esse focar novamente. Ela foi com o escritório contábil dela, tem um trabalho com advogado e tem ali percebido, ela diz, das duas frentes, tanto do empregador mal-intencionado como também do funcionário mal-intencionado. Ela gostar de saber de você, na volta do intervalo a gente vai responder, lá para Porto Alegre, um abraço para Porto Alegre, capital dos gaúchos, bom dia para eles lá. Eles estão prevendo lá um ciclone extra-tropical também. Novamente, agora virou. Toda semana tem um ciclone lá. O sul deveria ter uma fábrica gigante de cola, para colar tudo no gap, porque como venta lá, viu? Como venta? Eles não seguiram o conselho da Dilma antes de tocar o vento? É, o Ailton aí já foi um pouco mais seguro da questão, né? Isso a gente pode agora negociar lá na China, isso? É, com certeza. Na China? Eu acho que por isso que colocaram lá no banco, ela vai financiar o estoque. Será que ela já lançou ideias pródigas como essa na China? Ah, eu acho que sim. Será? Eu acho que sim. se bem, vamos... Falou a palavra certa, pródiga. Ela é pródiga. Ela é pródiga. É pródiga se dessa. Se bem que ela tenha uma frase dela, que outro dia eu parei, a gente parou tomando um café no final de semana para analisar. Tem vezes que a gente ganha, mas a gente perde. E tem vezes que a gente perde, mas a gente ganha. Você parar para pensar, analisar o escopo do que ela falou, ela não está tão errada assim, não. Não. Concorda, meu? Existem projetos que ela não soube mostrar a ideia. Boa, Emílio. O marketing da ideia ela tem dificuldade de se expressar. Mas existem projetos sim de estocar vento para gerar energia. Não estocar. Não é bem esse o termo, né? São equipamentos por onde o vento passa. A gente já usa a energia. São câmaras de vento que recepcionariam esse movimento do ar, que é o vento. E aí você faz mover turbinas elétricas para gerar a eletricidade. Como muito bem viu o Cleide aí em Porto Alegre. Veja que explicar bem é mais fácil, né? Mas nós vamos ao nosso intervalo em nome de Emuniz Logística Soluções e Comércio Exterior há mais de 20 anos levando a sua carga para qualquer porto no mundo inteiro. Está aqui, ó. Emuniz. No vídeo você vê durante todo o nosso programa. Mas se você quer entrar em contato tem 74 profissionais em vários departamentos prontos para você, ó. Emunizlogistica.com.br Nosso filho Marcos Muniz atento aí, ó. Tem todas as certificações no mercado. Conquistou todas com capacidade para transportar a sua carga. A questão tributária. Tudo que você precisa no modal certo em Muniz faz por você. Agora, está precisando de um dinheiro vou vender o carro. Aí você faz, mas, ó. Por sinal, até vai a dica, hein? A partir de hoje começa o pagamento do licençamento do carro. Puxa. Então, quem tem o carro final 1 e 2 só vai preparando o bolso porque tem um negocinho a mais, né? Porque agora, além de se você tiver sem o pagamento atualizado do seu licençamento, você pode ser parado na rua pelo policial, multado em mais de 250 reais e ter o seu carro guinchado. Sim. Com certeza. É um presentinho para você que não pagou. Então, viva-se com essa conta. Então, dentro do possível, o pag, né? Mas, para você vender o seu carro, você precisa passar por uma vistoria automotiva. E a forte vistoria automotiva tem cinco endereços. Quatro na Baixada e o Emoji. Nós ficamos com o Thiago Rodrigues que você pode ligar para ele pelo 13-988-20-2152 e diga para ele, Thiago, eu preciso fazer isso aqui. Uma vistoria, uma cautelar. Ele vai informar para você. Em Santos, o Quintá Barão 4, na Vila Matias, Antônio, Amerique 230, na Vila Valência e São Vicente, quase em frente ao açaí, né? Fazer a propaganda e o açaí está precisando. Em Guarujá, Ademar de Barros, 2765, eu ia falar, você passa o túnel, já sai, não, não é túnel ainda, é balsa. Eu fico empolgado, você vai todo lado que vai sair o túnel, né? Mas, é balsa mesmo. Você atravessa a balsa do outro lado, 100 metros, tem a forte vistoria na Ademar de Barros, 2765, no Santa Rosa. Em Pré Grande, Roberto Medavinhas, 935, na Gremina, e lá em Moji. Você que está em Moji, região de Mauá, Paulo, a Vida Francisco Rodrigues Filho, 149, na Mogilar. E também destacar, a gente, o nosso intervalo da Engie Plus, Engie Live. Investir em imóvel é um grande negócio, mas tem que investir certo para não errar. Então, a Engie Plus, a Engie Live, cobrir você, porque a qualidade faz a diferença. E a Engie Plus tem esse aqui, residencial Mykonos, que entregue esse ano, 32 andares, um belo edifício, Emílio e Ailton. O Ailton sempre faz conta, quando eu começo a mostrar, ele começa a contar. É, já começa a fazer previsão. O que é que é? Esse edifício de 32 andares tem mais ou menos, acho que umas 10 unidades para serem comercializadas. Um sucesso absoluto da Engie Plus. Daqui a pouco faço. Você já vai ver daqui a pouco aqui, na tela agora, tem lá o da Engie Live. Mas também tem esse aqui, se quiser saber informações, é a Engie Plus barra Mykonos. Esse que está na tela aqui é o Piazza Torino da Engie Live, a caçorinha do grupo. Tem esse aqui, o Ilha de Malta, que são 26 andares, começou a construir no passado. Será um prédio grandíssimo projeto da Cecília Passarelli. É um conceito diferente. Inclusive, já tivemos a felicidade de um convidado nosso ter vindo aqui, gostado, ter feito a comercialização de unidades, nosso que é do lado de mimato. Ele falou, conheci o projeto, é fantástico. Acho que não tem nada igual em Santos. Junto com o Mykonos, farão diferença em quem quer adquirir um apartamento. Então, corra aí, acesse Engie Plus barra Malta. Agora, você fala assim, poxa, eu vim do interior, eu vim de outros estados, não tenho ainda aquela grana consistente para investir em imóveis, mas eu preciso morar em Santos porque consegui trabalho no Porto, eu consegui, minha esposa conseguiu, meus filhos conseguiam, todo o empregado. Não tem desemprego na Fala. Legal. Então, vou dar a dica para você do primeiro conceito smart de Santos, que é o Piazza Torino, viu, Emílio? E também Ailton, os nossos ouvintes, que acabou de passar ali. Esse é o conceito smart. O que é o conceito smart? Unidades de 38, 56 e 67 metros quadrados. São três espaços de lazer e conveniência. Vamos lá. Piscina com raio olímpico de 25 metros, co-work, sauna e festas, quiosques, cantinho da mamãe, playground, piscina adulto, pista de cooper, pet place, espaço gourmet todo montado. Você vai ter forno de pizza, churrasqueira, o mobiliário todo colocado, todas as áreas do prédio serão entregues montadas. Ah, Edu, comprei uma porta com mim, mas não tem piso frio. Não, lá estará todo pronto. Você entra só com você e a bagagem. Você monta com a sua esposa, a sua unidade, né? Ah, Edu, mas você não falou piscina infantil. Tem piscina infantil. E a academia? Gigante e toda montada. Não é aquela história, tem a plaquinha no condomínio, academia, você vai lá todo cheio de vontade, quando você chegar lá, só tem a vaga, né? Não tem nada dentro. Não, lá vai ser entregue toda montada, com todos os equipamentos, é só você usufruir e também o salão de jogos. Tudo isso em uma sacada. Começou com 279 mil. Agora, é claro, a gente começou aqui a divulgar, o pessoal não é bobo, correu, muitas unidades vendidas, mais da metade vendidas, aumentou um pouquinho mais, está na faixa de 327 mil, mas é um grande negócio. Por quê? Você vai lá, acertou lá a sua entrada, acertou lá com o Alexandre Suárez, ou também o Diogo Barroso, e aí falou assim, irmão, posso fazer pela caixa? Tá bom, faz pela caixa. Acertou aquela taxinha de juros, você vai esperar 34 meses sem pagar nada. Nada. Quando você for receber o seu imóvel para entrar e morar, retoma o seu pagamento, sem nada de atrasado, sem nada para você voltar atrás, é dali para frente. E aí você toca a sua vida no Piazza Torino, um lindo condomínio, numa área que antes não tinha prédios, que é a rua João Alfredo 363, aqui do lado da Afonso Pena. Do lado da Afonso Pena, vai revolucionar aquela área toda com um grande empreendimento, com essa capacidade construtiva que a Engelife, que é a castorinha do Grupo Engel Plus, está trazendo para o mercado. Eu estou feliz demais de estar divulgando isso, porque é o sonho da casa própria em Santos. E olha, eu já tenho informações de várias pessoas que não eram de Santos e outras que estão aqui, dizendo, agora eu consigo comprar um imóvel em Santos. Porque até estudantes, na unidade menor, puderam fazer esse sonho. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos com a pergunta da Cleide Miranda, lá de Porto Alegre. E participações. Diga lá, Virgínia. Alcides Catarino, bom dia a todos, feliz dia, bom programa, parabéns pelos convidados. Dininha Couto, bom dia, amigos. O Alcides Gonzaga e a Dininha São Bernardo Campos. Bom dia, Dininha, lá de São Bernardo Campos. Estender também o Rogério. Estou precisando pegar o Rogério Perim para dar uma aula aqui. O Rogério Perim foi CEO da SADA, a maior empresa da América Latina de transporte para as montadoras. Hoje ele tem a sua empresa. ele precisa dar uma aula para a gente. Inclusive, tem uma pergunta aqui, acho que foi da Pragrande, acho que o Antônio Gimenez. Antônio, você brincou comigo aqui, né? Eu perdi aqui, mas eu gravei o seu nome que você falou aqui. Até quando vai esse programa para o Carro Popular? Já foi. Já foi. Acabou. Já acabou. Eu só estou esperando o Carro Popular. Eles aumentaram. Ah, não, isso não existe. Não tem. Eu comecei a fazer conta aqui com os ouvintes aqui um dia, nossos espectadores, Carro Popular. Teve um ouvinte que foi bacana, ele foi uma concessionária aqui, o carro custava 58.990. E umas moedinhas ainda. Aí ele sentou com o vendedor, com o vendedor, e aí colocou licenciamento, que a loja não deu, seguro, IPVA, a parte burocrática. Aí no final, o vendedor falou, só que o carro não está na concessionária, o carro está vindo da fábrica, tem um frete. Enfim, essa brincadeira saiu quase 65 mil. Sim. Ele falou para o vendedor, foi um prazer, mas não vou fazer negócio, continuou com o meu. De 58.900, Emílio, 990 e umas moedinhas, pulou para quase 65. Não dava nem o tapetinho lá de borracha. De brinde. Não, mas o vendedor falou para ele, o tapetinho vem, o tapetinho vem, o espelho retrovisor do lado direito já está lá. Só. Que bom. Eu morri da risada com ele e disse assim, vou continuar com o meu pois ézinho aqui, porque é um carro bom, tem uma marca japonesa, confiável. Exatamente, não dá para trocar de carro. Esse benefício que o governo deu, para mim, não refrescou nada. Desconto que muitas montadoras já vinham, algumas até mais do que isso. Isso, isso. Já, já concedendo. Teve montadora que acrescentou desconto em cima desse. Vou dizer o caso da Citroën, da Peugeot, que fizeram isso. Eu achei tão engraçado que ele disse assim, Eduardo, não quero desfazer, é longe de mim, mas ele falou que ele entrou num carro dessa montadora, que é o, eu vou citar aqui, que é o Quid, o Renault Quid, ele falou que não conseguia sair. Porque o carro é bem, realmente bem menor que o carro que ele tem. Falei, bacana, mas aí ele olhou, pensou, falou, pô, mas não dá para achar mais de carro popular, né? E, assim, eu, a nomenclatura correta é carro de entrada. Popular não tem mais e já faz uns anos aí. Virginia, vamos a intervalo, senão a gente não responde os nossos ouvintes também. Tem pergunta para a Ildo também, a gente volta aqui com o Emílio Puíme, advogado, doutor, o Emílio Puíme. Emílio, a tua área de atuação é uma área extensa, né? Previdenciário, trabalhista, família, essas são as áreas mais em que eu atuo. Então, daqui a pouco, o Emílio, inclusive, a gente sabe que tem uma... Advogado é um negócio que é a OAB, inclusive, como dá o presidente da OAB para ver? Eu sei que não é culpa dele, que a OAB é nacional, mas advogado não pode fazer propaganda, né? Não pode. O advogado é muito útil na vida de todos nós, em toda a parte do planeta. No Brasil, então, parece que é incrível, um negócio assim necessário. Mas é importante contar no programa Ponto a Ponto com a presença de advogados que a gente possa ajudar os nossos ouvintes também, né? A gente vai comentar muito a respeito disso na volta do nosso intervalo. Mando um abraço também para a Patrícia Gonçalves de Praia Grande, para o Wilson do Marapé, também a Neide Ribeiro de São Carlos. Quem que mora em São... Ah, sua priva mora em São Carlos. São Carlos, uma terra bonita ali no interior de São Paulo, terra de muitas faculdades e muitas indústrias também. Eu vou ao intervalo e volto já. Sai daí, não. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 139-9151-9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Faz o veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. 223-8383-8383. 323-8383-8383. Forte Vistorias. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistoriasautomotivas.com.br ou ligue. 323-8383-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins 191 Vila Matias em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32. Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingplus.com Mecânica Helio Mar. Oficina especializada multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Helio Mar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. do iFood, desse agente aí, com os... Já estamos de volta aqui, Ailton. E o Ailton tem uma pergunta aqui, ele vai fazer uma pergunta para o Emílio. Já só antes de passar aqui uma informação também, para a população de Santos, pessoas em situação de rua, a Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro à pessoa em situação de rua. Faça a sua parte. Como? Ligando 153. Dessa forma, agentes de saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, um programa de capacitação profissional, recâmbio e diversas ações que resgatam o tormeio dessas pessoas. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua, existe uma história. E como a união de poder público e população, nós podemos fazer com que essas histórias tenham um final feliz. Então, gente, não dê dinheiro. Avise através do 153 que tem uma pessoa... Nós fizemos isso recentemente, né, Virginia? E fomos atendidos. E essa pessoa foi retirada da rua e quando fala do recâmbio, só para entender o que é recâmbio, é uma parceria do município com a cidade ou o estado nessa pessoa veio e é checada a informação das duas partes, havendo toda uma informação checada e confirmada em ambas as partes, o recâmbio, quando essa pessoa aceita, ele é feito prudencialmente pela prefeitura, pelo município de onde a deu origem, para que ela possa voltar. Até para se evitar aquele fato que aconteceu em muitos casos, né? ônibus e peruas lotadas despejando moradores de rua em várias regiões da Baixada Santista. Então, está aí a dica sempre lembrando, disse que 153, aqui esteve conosco a secretária de desenvolvimento social, que é a Alder Cleis, né, falando a respeito disso. E um novo centro de acolhimento foi inaugurado na General Câmara, muito bem montado, me surpreendeu a qualidade local, para que esses moradores de rua não tenham ali. Olha só, barbear, cortar o cabelo, uma roupa limpa, alimentação, e principalmente o seguinte, quer trabalhar? Quer. Vamos tentar recolocar você enquanto no mercado. E aparece oportunidade. Então, isso é algo que você não deve jogar fora jamais também, né? Olha como passa rápido, às 9 horas e 33 minutos, a Cleide já mandou uma lozinha aqui bacana, né? E ela perguntou, ela está prestando atenção aí, não sei se está no áudio, só no vídeo, mas ela até citou que ela tem uma demanda hoje de 30% a mais em questões trabalhistas, não sei se o Rio Grande do Sul, como tem muitas fábricas também, mas ela diz aqui, o comércio aqui na capital caiu muito. Porto Alegre tem sofrido muito com o desemprego, violência urbana e principalmente fechamento de empresas. Eu não estou fazendo abertura, estou fazendo, mas fechamento de empresas. Então, só para acrescentar, se você concorda, Emílio, com uma reforma, ela diz aqui, até para talvez não ter me feito fazer entendido, eu sou totalmente contrária, acho que não deve ser mexido e acho que como está, está bom. É claro que sempre pode melhorar do ponto de vista do governo em relação a incentivos para as empresas contratarem e não para demitirem. Exatamente. Eu, de pronto, já adianto que sou contra reforma, já foi feita uma reforma há pouco tempo, 2017, que mudou bastante. principalmente os procedimentos na justiça de trabalho, não foram mexidos em direitos, mas foram mexidos nos procedimentos, na parte processual, especialmente. Isso fez com que as ações trabalhistas diminuíssem sensivelmente. Não vejo, assim, que, como ela disse, muitas ações são feitas de forma, não existem os pedidos, ou empresas que agem de má fé, existem dos dois lados. Ações temerárias, como nós falamos no dia a dia, ações que não têm muito fundamento jurídico e aí acabam por ser fulminadas, elas acabam por ser extintas, porque não tem pedido, não tem fato e a pessoa entra pedindo alguma coisa que ela não tem direito. Por sua vez, as empresas também que desrespeitam os direitos dos trabalhadores. é muito comum a gente ver a maioria das ações trabalhistas versos sobre não pagamento de verbas decisórias, que é uma coisa básica. O funcionário empregado trabalhou durante o período, acabou o contrário de trabalho, mesmo que ele seja dispensado por justa causa, ele tem direito ao pagamento de verbas decisórias, saldo, salário, não é verdade? Pelo menos isso. Se for com justa causa, tem outras verbas, décimo terceiro, férias, o saldo de salário, seguro-desemprego, fundo de garantia, mais a multa, no caso de dispensa pela empresa. Então, a maioria das ações versam sobre isso, verbas recisórias. Então, aí a gente pode até, não vou dizer má fé, mas as empresas elas procuram não cumprir suas obrigações legais, elas precisam cumprir. se tem algum motivo financeiro, a justiça do trabalho, ela prega pela conciliação, o tempo todo, esse é um procedimento da justiça do trabalho, na primeira audiência, durante as audiências, então, cabe fazer proposta de pagamento, toda empresa passa por dificuldade financeira, acabamos saindo de uma pandemia, principalmente o setor de serviços, não se recuperou ainda. Então, resumindo, eu sou contra qualquer reforma nesse momento, não é hora de mexer com isso, a gente ainda está estabilizando, o Brasil é o zero e o zero de mudar a legislação, quando ela nem se maturou, nós nem observamos se ela funciona ou não funciona, se ela atendeu as expectativas, qual foi o objetivo do legislador, e já vamos logo mudando, não é hora disso, vamos ver, vamos ver a economia começando a girar, eu ainda não observei se ela fala de um movimento no aumento das demandas, eu ainda não observei esse aumento ainda, pelo menos, pode ser sazonal na região, pode ser na região, alguma região que tenha outro tipo, mas na área de serviços, por exemplo, Santos é uma área muito forte, eu não vi esse aumento na demanda, eu continuo observando sim, é mesmo, como eu falei, o não pagamento de verbas recisórias, mas isso aí vale para empregados domésticos, vale para vários setores, vários setores da economia. Até para acrescentar, tem uma pergunta também, tem pergunta para o Ailton, mas o Ailton, você na volta do nosso bloco, você vinha fazer uma colocação para o Emílio, eu acho muito interessante repercutir isso também. eu só estou questionando o Emílio, a respeito desses profissionais de aplicativo, tem uma disputa aí, que acho que parte do, tem um grupo que pretende que eles sejam reconhecidos com vínculo trabalhista, ou pelo menos com direito aos benefícios previdenciários, ainda que não consigam o vínculo trabalhista, qual a sua posição a respeito disso, o que você acha em termos jurídicos, se há viabilidade disso aí dentro do nosso quadro? Hoje, depois de, aí a Justiça do Trabalho uma resistência inicial, quando começaram a aparecer aí, os aplicativos, vários, não só de transporte de pessoas, mas dos deliveries, e a Justiça do Trabalho tinha uma resistência muito forte, ainda tem, mas hoje menos, começa a aceitar um vínculo trabalhista aí, e não um prestador de serviço, que seria uma causa cível, e não do trabalho. Então, hoje, até o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, lá em Brasília, já tem uma jurisprudência, assim, já majoritária, ainda não pacífica, de aceitar o vínculo trabalhista com essas pessoas que trabalham para aplicativos. ainda existe resistência, juízes de primeiro grau e tal, isso tem acontecido mais hoje nos tribunais. Porém, há poucas semanas, um processo desses que foi pacificado lá no Tribunal do Trabalho, o TST reconheceu o vínculo de um motorista de aplicativo, foi parar, tudo hoje para, tudo hoje para no STF, tudo é constitucional, foi parar no STF. O que aconteceu? O ministro Alexandre Moraes, na decisão lá, monocrática, eu até brinco que é monocrática, eu até brinco que é monocrática, e ele suspendeu esse acordo, que é a decisão do Tribunal Superior de Trabalho, suspendeu o reconhecimento, ou seja, o entendimento dele que não é uma causa trabalhista, Olha como é interessante prestar atenção nessas definições. E para ele, é sim, prestação de serviços. Então, agora, está suspenso, isso aí vai desencadear por todos os processos no Brasil, não lembro se ele decretou também a suspensão de todos os processos, porque existe essa possibilidade. Isso como diz no linguajar jurídico, isso gera uma jurisprudência, é isso? No momento, não, é só o entendimento dele, pessoal, de que isso não é uma, não causa nenhum trabalho. Mas pode nortear decisões para o Brasil afora? Pode, ele pode, ele mesmo, não sei se na decisão dele que é eliminar a suspensão, mandou suspender todos os processos no Brasil. Isso causa um problema em cascata, porque param todos os processos aguardando, porque agora vai para o plenário. O STF vai ter que se posicionar os 11 ministros e dizerem Exatamente. se concordam com o Alexandre Moraes, que é o relator, ele vai proferir um voto lá, qual é a opinião dele completa, e aí os outros 10 vão dizer assim, concordamos, não concordamos, ou concordamos mais ou menos, que é o que acontece muito hoje. só para dizer que eu não concordei 100%, mais ou menos. Eles chamam de modulação, então vale a partir de agora, vale ou não vale? Exatamente, que é outra, outra, é uma decisão dentro da decisão, não é? Isso, eles decidem, não, vale sim, mas vai valer a partir de agora, não vai valer desde sempre. Exatamente. Essa é a chamada modulação hoje. Então, são 11 cabeças pensantes e agora vão apreciar o mérito da questão. Já tem a posição do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, não é, não existe vínculo trabalhista, existe uma prestação de serviço, ou seja, não está afeto lá, afeto à justiça do trabalho, e sim ao juizado civil comum, à justiça estadual, que vai julgar. É, ele até, isso que você está falando, deixa eu até aproveitar aqui, Isabela Queiroz, de Santo André, parabenizando as suas explicações, também a Itabela, e tem a Patrícia, a Patrícia de Paragânia, também parabenizando o programa pelo conteúdo e pela qualidade. O Wilson Wander, do Marapé, disse assim, cada dia eu aprendo um pouquinho mais com vocês, parabéns, só que fico preocupado com o futuro do Brasil, né, porque estamos dependendo de 11, antes eu contava 11 no Santos, quando eu ver o jogo, agora 11 e 2 é... Boa. Boa, só que lá no Supremo ele joga sozinho, no futebol é 11 contra 11. E lá o técnico não é o presidente, viu, não é o presidente, fica tão tranquilo, né? Joga um contra, um contra o outro, né? É, lá é 11 contra 11. E vossa excelência, um contra um, né? E vossa excelência querem entender que o meu pensamento é diferente do seu. Do seu, exato. É bem assim, né? Deixo bem claro. Só para abordar também, a Rosana Serqueira, de pré-grande, Rosana Serqueira Alves, ela perguntou a Hilton, tinha mandado a pergunta, inclusive, já na segunda-feira, né? Em relação à reforma tributária, Hilton, se vai aumentar o imposto sobre herança. Então, há uma proposta de se criar, de se incluir no imposto sobre herança a progressividade. Então, dependendo do valor da herança que for, digamos assim, que os sucessores tiverem direito, né, o montante, isso daí vai ter alíquota, sofrer uma alíquota, passar por alíquotas maiores. Mas, é aquela história, eu estou pagando para ver. Será? Será, é. Porque eu acho que mesmo, voltando ao caso do IPVA, que era algo mais evidente, que, o embarcação de lazer, o jatinho, eles criaram brechas, né, se foram utilizadas para trabalho, pesca artesanal, não vai sofrer tributação. Quer dizer, eu não acho, eu acho que, realmente tem grande possibilidade disso aí não ir para frente. Tem duas considerações agora, entrou aqui, na minha tela aqui, de informações, vocês lembram do ex-ministro da Fazenda Maíra, o Suda Nóbrega? Sim. Tem boas ou más recordações? Não foi. Olha, foi o ministro da imperiflação, né? É, então, por quê? Por isso que eu fiz a pergunta, né? Dois pontos, abre aspas. Segundo ele, agora há pouco, informação para o portal inteligência financeira, reforma tributária é o único jeito de o país se aproximar do sonho da riqueza. O economista, ex-ministro da Fazenda, diz que o imposto sobre o valor agregado, o IVA, evita a incidência de tributos ao longo das cadeias produtivas, beneficiando o consumidor final. O que pensam vocês? Não, isso aí é em tese. eu vou insistir nessa técnica. Ele falou isso há três minutos, Nós percebemos o seguinte, um certo clima de euforia, a partir da aprovação, em primeiro turno, na Câmara, do projeto de reforma tributária. Só que não acabou aí. Isso aí, digamos, é um pontapé inicial, é o começo. O sistema vai ser desenhado a partir do momento que nós tenhamos a legislação infraconstitucional. As bases de cálculo, as exceções, tudo isso daí que torna o sistema brasileiro um embrólio. Então, eu peço aos nossos ouvintes muita paciência e muita calma nessa hora, porque é algo que está desenrolando. Eu considero que o que vai sair de obrigações acessórias para fazer o controle de tudo isso daí que está sendo gestado, é que vai dizer que vamos ter uma reforma realmente que levou o país para frente ou uma reforma que prometeu muito e cumpriu pouco. Está aí esse comentário do Maestro Danal. Eu não compartilho com o Maestro Maílson, porque o nosso sistema é muito complicado, porque a gente só enxerga a parte tributária, mas tem a parte do orçamento, a destinação desse dinheiro, como é que ele vai ser aplicado. Então não adianta, você simplificou aqui, tudo bem, fez uma parte. Mas chega do outro lado, o dinheiro, a distribuição desse dinheiro é opaca, não é visível, a população não enxerga os benefícios, a gente vai andar, digamos, muito pouco em relação ao que precisamos. Eu tenho uma pergunta que entrou agora para o Emílio, eu ia fazer outra, mas vou trocar pela ao vivo agora da nossa ouvinte. Ela está mandando a pergunta da navegante, Santa Catarina, um abraço pessoal, navegantes, tem o nosso Ailton que está por lá também, o seu Chará, e tem o Hértil também, os dois trabalham na região portuária lá e reclamaram que eles querem que eu faça um programa. Eu estou em Santos, estou aqui no Porto de Santos, se eu errar, vocês me desculpem em relação, mas nós vamos montar esse programa, eu vou passar para o nosso amigo lá, o Bento, para que ele nos ajude, coloque pessoas que são habilitadas aí no Estado para falar também. Mas a Gabriela Moraes diz o seguinte, a pergunta aqui para o nosso Emílio, ela diz que ela se separou faz oito meses, oito meses está separada, o marido estava desempregado, a empresa que ele atuava, fechou. Mas ele acabou sendo chamado por ter empresa fora do Estado, ele saiu de Santa Catarina, foi para o Paraná. Em oito meses, ela diz que ele ficou três parado e voltou a trabalhar. Porém, ele pagou a pensão alimentícia da filha no primeiro mês que ele voltou a trabalhar e depois não mais. E ela procurou um advogado e o advogado disse para ela que teria que esperar um acordo, conversar com ele para verificar a possibilidade de ele voltar a pagar ou ingressar na justiça. É por aí, o Emílio? Mas aí, eu não entendi. Ele foi para outro local para trabalhar, ele está trabalhando? Está trabalhando. Pelo que ela falou aqui, ele ficou desempregado, estão separados há oito meses, ele já havia perdido emprego, mas eles se separaram. Aí ele ficou quatro meses sem emprego, aí arrumou um emprego, saiu de Santa Catarina, foi para o Paraná, está trabalhando e pagou o primeiro mês que começou a trabalhar, lá nos últimos meses ele já está trabalhando, mas ele está trabalhando. Depois não mais pagou e ela entrou em contato, ele não atende e ela consultou um advogado, uma advogada que ela cita, Um passo, sumiu. Espera aí. E disse que tem que falar com ele ou entrar na justiça. Ele já está errando pelo fato de não pagar. Em tese, o que ela relata, ele deixou de pagar, é obrigação dele. Hoje em dia, nós definimos, já quando o juiz, nós já pedimos isso, inclusive os advogados na área de família, define-se enquanto o pagamento, enquanto trabalhando e se estiver desempregado. Para quê? Para a gente prever o máximo de situações possíveis, porque hoje o mundo, as pessoas mudam muito de emprego, ficam desempregadas. Então, é preciso um percentual, geralmente, sobre os vencimentos líquidos enquanto trabalhando. Às vezes, trabalha até por conta não ter um salário mensal igual. Se for autônomo ou estiver desempregado, é fixado, geralmente, em salários mínimos. Então, um percentual, 50%, exemplificando, do salário mínimo. Se estiver desempregado, ou trabalhando como autônomo. Pelo que ela diz, ele está trabalhando com carteira assinada. Exato. Certo? Então, ele tem a obrigação, ele como alimentante, ele tinha a obrigação de levar a decisão judicial, se é que, ela não diz aí, mas se existir, a essa nova empresa para que se sejam efetuados os descontos direto na folha. Automaticamente, depositados na conta da mãe. Pois não. Devem ser menores ainda. E isso é a obrigação do pai. Se ele não fez, só pagou um mês, ele está inadimplente, ou seja, ele está devendo alimentos. Corre risco também, né? Então, ela precisa procurar um profissional ou uma profissional para que ela possa verificar o que está acontecendo. Primeiro, descobrir onde ele trabalha e encaminhar o ofício lá, se é que foi definido judicialmente, aí é a empresa que ele trabalha. isso é fácil de se descobrir, se ela não souber, o profissional lá, o advogado, a advogada sabe como isso funciona hoje. Existem meios eletrônicos no judiciário que a gente não consegue localizar. Muito fácil hoje. Hoje tem um sistema chamado PrevJud. Ele, além de dar as nossas informações do providenciário, mostra lá se a pessoa tem um vínculo empregatista com quem. Então, é facílimo isso. Que agora tem o E-Social que controla. Ah, isso. Então, hoje nós temos uma gama de mecanismos eletrônicos que o judiciário disponibiliza. Então, ela vai procurar o judiciário advogado e explicar essa situação porque não concordo com esse diagnóstico que foi feito, com todo respeito ao colega que falou, de aguardar, não. Basta hoje uma prestação em atraso para que você possa acionar o judiciário. não é necessário aguardar, antigamente existia uma história de três, quatro, não. Basta uma, está devedor e mais. Nesse caso, a execução, a ação de cobrança, ele tem três dias para pagar. Ou justificar, sob pena de, se não o fizer, ser preso por 30 dias pelo menos, no mínimo, na primeira vez, ser preso em 30 dias. Então, tem essas, ele tem três dias a partir da intimação para justificar o que está acontecendo. Por que ele não levou para a empresa? Por que ele não está pagando? Porque, independente disso, ele sabe que tem uma obrigação. A obrigação de alimentos é... E se ele está empregado, registrado, ele tem a condição... Independente disso, a obrigação permanece. Empregado, desempregado, autônomo. Então, ele tem que estar pagando. Não vai tirar a obrigação dele. Se está trabalhando, ele teria que ter, como eu falei, levado lá a ordem para a empresa, a empresa só mediante decisão judicial, pode despontar do salário dele. E vai ser despontado na conta. Então, ela que procure um advogado, um colega aí, para que peça uma orientação melhor, porque parece aí que não... Talvez ela não tenha entendido alguma orientação e tal, mas, a princípio, basta uma prestação em atraso para a pessoa já buscar auxílio no Poder Judiciário. É interessante. Você respondeu para um ouvinte de Navegantes, a Gabriela Moraes, mas já tem aqui o aceno da Paula Henrique da Vila Valência, São Vicente. A informação você viu para ela também. Claro que o caso dela aqui, pelo que eu estou a ouvir, ela disse que não é parecido, mas é algo que combina para o mesmo caminho. Então, se o Emílio respondeu para a Paula da Vila Valência, São Vicente, obrigado aí a Paula, obrigado a Emílio por ter respondido, mas você respondeu principalmente para a Gabriela Moraes e Navegantes. O Carlos Eduardo Seixas, meu xará, só que ele está lá em Campinas, primeiro ele perguntou sobre a notícia que eu ainda não dei, mas eu vou dar agora e depois vou enfiar aqui a pergunta junto desse contexto para o Ailton e para o Emílio comentar também. Primeiro a notícia em relação ao Banco Itaú. Segundo o Banco Itaú, o Banco Itaú fez uma análise naquela sua avaliação, acreditando que a projeção para a taxa SELIC deve até o final do ano chegar a 12%. Olha, otimismo bom do Itaú, e aí diz o seguinte ainda, até o final do ano, e a estimativa para a inflação para 5,1%. Você concorda com essa estimativa do Itaú nessa análise otimista, por um lado? É, eu acredito na inflação, eu acho que chega a isso daí, agora a taxa SELIC, eu realmente acredito que com a aprovação das reformas, esse clima que está se tentando criar no país, de otimismo. De 13,75? Para uns 12, 12,5, por aí. E a inflação de 5, que eu acho que a gente também não vai ter muita pressão dos alimentos. Então, esses alimentos e energia, a gente não vai ter muita pressão. Então, acho que realmente chegar a 5% de inflação é factível. E eles estão trabalhando, se nós formos abrir os jornais hoje, a imprensa, a imprensa está trabalhando em criar um clima otimista. Tudo bem, eu acho que... Está trabalhando tanto que setores do empresariado e economistas também que primeiramente estavam contrários à reforma, estão se unindo e assinaram o manifesto. Fizeram o manifesto, enviaram ao ministro Fernando Haddad em defesa da reforma tributária. Inclusive, o pessoal da Faria Lima fez questão de fazer o próprio e já mandou para ele. Exato. Estão apoiando. Exato. A nota, o Ailton e o Emílio do Fernando Haddad, acho que nem o Lula. O Lula deve estar se imaginando lá, deve estar ligando para ele. Companheiro, você está indo bem, não está me dando trabalho, porque é o que está mensurando no momento. É, eu entendo o seguinte, a virada do ano, até a virada do ano, nós vamos ter um clima de, digamos, rosa no Brasil. O clima otimista. Eu posso até exagerar um pouco mais. E até as eleições para o ano que vem. Depois, a coisa começa a mudar, porque aí você tem a recomposição política do país, as bases políticas, e aí começa a entrar em campo o quê? A campanha eleitoral de 2026. No Brasil, de dois em dois anos, a gente trabalha com campanhas eleitorais. A verdade é essa. Aí, o clima muda, eu vou começar a questionar a reforma disso, a reforma daquilo, o dito arcabouço fiscal, o plano de sustentabilidade fiscal do governo. É normal. A nossa economia, ela acompanha muito a política, ela é cíclica. Então, eu penso o seguinte, ótimo, vamos aproveitar esse momento, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu quero falar com o que está saindo do Congresso, o que vai sair lá adiante, do Congresso, com essas reportes. Você veja o mercado, vai reagindo, eu fico acessando aqui automaticamente, ouvindo os nossos ouvintes e espectadores e também o mercado. Notícia de mais, de, olha, dois minutos e meio agora, inflação de junho, deve ditar rumos da abertura do mercado para esta terça-feira. O mercado prevê deflação pela primeira vez em quase um ano, sem exterior, com agenda forte, dando movimento à abertura do mercado nesta terça-feira. em comparação a isso também, o próprio ministro ressaltando que o agro eleva o PIB, a renda e a população na desigualdade deve cair se o governo investir mais no agronegócio. Eu concordo em parte aqui com o ministro, não sei se vocês pensam assim, porque eu vi especialistas inclusive comentando, claro que o agro melhora a questão do Brasil relacionada com o PIB, mas em termos de mão de obra, hoje nem tanto. o nosso PIB hoje pela venda do agronegócio funciona mais na mão de obra, a modernização, a mecanização e a parte eletrônica que está sendo implementada no agronegócio está tirando mão de obra. Eu vejo hoje poucos técnicos trabalhando e eu não sei, aí um otimismo a mais para a questão disso, então é meio complicado. O que vocês pensam disso? Você até mencionou, eu fiquei um ano no interior de São Paulo, morando lá, na família, fomos todos para o interior, a Damantina, próximo lá do Mato Grosso. É uma rachinha pecuária, né? É, pecuarista, é muito forte. Mas o Emílio não virou fazendeiro. Não virou fazendeiro. Você só deixou uns boizinhos ali. Não, não é. Na verdade, ele deixou lá um gato. É, deixei um gato lá e o que a gente percebe é exatamente o que você está falando lá. As feiras, eu tenho várias feiras porque isso acontece bastante, de agronegócio, que são muito grandes, você vê, maquinários muito modernos. De última geração. Mas, assim, alta tecnologia, muitos nem sequer precisam mais de operadores. Exatamente. São comandados autônomos por joystick, a pessoa fica lá num local coberto, tranquilo, com ar-condicionado, como se fosse um drone. e a mão de obra mesmo direta, ela percebe-se, não posso falar muito a respeito disso, mas percebe-se nessas feiras que o investimento é muito grande em equipamentos. e em mão de obra é muito pouco. É muito pouco. Nós vemos aí em programas também da parte rural, maquinárias fazendo a colheita de frutas, fazendo cana-de-açúcar que empregava, nós tínhamos até muitos acidentes do trabalho. boias-frias, hoje não se fala mais em boias-frias. Então, parece que o agronegócio realmente tem um peso significativo no PIB. Ele é virtuoso no PIB, nessa parte. Mas eu não vejo isso ser refletido na sociedade, para onde vai isso? Geração de empregos, eu acredito que seja uma coisa hoje insignificante. Só para deixar aqui, a gente está até com o tempo já para estourar, mas a gente tem participações, tem perguntas também, até vale uma outra informação que me foi perguntada hoje pela manhã, antes do jornal, em relação ao que eu acho, o Conar abriu um processo ético contra a Volkswagen por uso da imagem da Elis Regina em uma propaganda. Já fui checar, mas tem advogado aqui para ajudar. Chequei o seguinte, a Volkswagen, a alemã, não usou a imagem da Elis Regina sem consultar a família. A família foi consultada. Aí é um entendimento do Conar com o uso da inteligência artificial por empregar isso. Emílio, não vai ter briga, aí vai dar emprego, porque a inteligência artificial que é comandada por enquanto por seres humanos, segundo o Elon Musk, cuidado. O Elon Musk falou cuidado com o uso da inteligência artificial. Segundo o... Ele não é americano, viu gente? Teve gente que falou que o americano aqui é sul-africano. 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 Ele falou que a inteligência artificial pode ser perigosa para o ser humano, mas, nesse caso aqui, você tem autorização da família. O Conar, que é um órgão de regulamentação publicitária, Emílio, está dizendo que não foi uso devido, é contra essa propaganda da Volkswagen. Você vai dar uma briga. O Conar, ele age de acordo com as denúncias que são feitas. Então, provavelmente, pessoas fizeram denúncias dizendo que isso fere alguma coisa. Eu vi até, assim, rapidamente, que fere a ética e outras coisas mais por estar utilizando a imagem de uma pessoa morta, que isso nem seria correto. E o Conar é obrigado por dever, ele diz para isso, né? Exato. Na regulação da publicidade. Ele foi provocado. Então, ele vai agora investigar, vai dar briga, porque, como você falou, a família concordou, os três, são três filhos, se não me engano, concordaram com a utilização da imagem dela. A Maria Rita, João e o Pedro. Pedro e Mariano, né? Isso. Concordaram. Eu não vejo por que ter ferido o ética. Se a família, que são entes queridos, autorizaram isso, eles têm todo o direito. E mais, ali, alguma coisa também, eu li assim, de que poderia estar trazendo, confundindo os jovens de hoje, as crianças, mas o público-alvo dessa propaganda não são crianças, não são jovens. Exatamente, menino. Essa é a questão. Então, ele foi buscar as pessoas como nós, que já temos idade, já conhecemos, temos uma referência, ouvimos, vimos ela, memória dela e aquilo emocionou as pessoas. Eu acho que essa campanha foi fantástica e essa polêmica só vai ajudar a Volkswagen. Eu ia falar isso agora, eu acho que, quanto mais você pegar no pé, mais vai valorizar a peça publicitária da Volkswagen, mais vai dar o efeito que ela queria, que é notabilizar-se. É, eu peço que vocês me corrijam se eu estiver encarado, mas eu acho que grande parte da polêmica, eu vi o vídeo várias vezes, mas eu não presto atenção nesse aspecto. Eu acho que a propaganda talvez fale, não advertir que aquelas imagens relativas à Elis Regina, elas foram geradas com o auxílio de inteligência artificial. Exato. E não o produto de um artista humano que chegou lá, filmou e tudo aquilo. Já foi uma combinação, uma manipulação. Exato. É como, vamos dizer, eu ir no supermercado comprar um produto lá, mesmo que seja ração panibal, e não vier a advertência de que é uma semente geneticamente modificada. Não, faz sentido. O organismo geneticamente modificado. Faz sentido. Entendeu? Então, pode ser que seja nessa linha. Eu imagino que o mercado de trabalho para os advogados vai ficar bastante aquecido, porque o que nós vamos ter de demanda, eu li alguns artigos há uns 15 dias atrás, e eu percebo que vai ter isso. Muitas empresas já estão se notabilizando por isso, e isso não vai ser fácil e ficar comum, não. Só lembrando aqui, o ministro Gilmar Mendes, ele acabou desarquivando a ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro daqueles fatos da pandemia junto à PGR. Vai lembrar que ele fez isso, vocês viram por quê, né? Porque o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, foi de uma deselegância tremenda, e talvez, eu vou até acrescentar, não de uma inteligência pródiga. Isso, ele é típico dele, né? E aí, aguçou o senhor Gilmar Mendes, que não manda recado, né, Emílio? Não, ele é bem contundente, né? Ele é o decano hoje, ou seja, é o mais antigo, né? O mais antigo, é o ministro mais antigo, ele é uma pessoa que tem um profundo conhecimento do direito, ele atua muito na parte política, mas ele, na parte jurídica, é muito forte, ele não é... Ele é doutor em direito constitucional na Alemanha? na Alemanha, dizem até que ele pensa em alemão, fazem brincadeiras. os julgados dele sempre tem os acordos, os relatórios dele, os votos dele, né? Então, não é bom mexer com ele, né? Porque, e tem essa coisa do decano, então ele já tem experiência suficiente, ele veio da política, né? Caminhou para o judiciário, indicado pelo Fernando Henrique, então não é bom mexer com ele, ainda mais o, como é que é, os filhos pródigos, ou nada pródigos do ex-presidente, costumam falar, né, na maioria das vezes, sandícias, e acham que podem dizer qualquer coisa. está certo, tem que desarquivar mesmo. Eu vou para duas últimas perguntas, uma para o Ailton, outra para o Emílio, que tem a ver aqui com o nosso tema também, a gente vai pensar, eu vou pedir desculpas aqui, que a gente não consegue responder a todos, até porque depois a gente vai dar um jeito aqui, a gente tem um intervalo para fazer, né, Vigilha? É isso? Vamos, tem intervalo, vamos a intervalo, na volta a gente encerra também nossas duas perguntas aqui, e agradecendo a audiência aqui, gigantesca aqui, obrigado, eu não consigo pegar todo mundo, a Neide Ribeiro, um abraço para ela, também um abraço especial aí, a Patrícia Guzmão do Estuário, Patrícia, eu estou te devendo a uma questão que é sobre o IML, ela mandou essa questão aqui, porque o IML está sendo, é, na Bernardo Brau, no Estuário, uma zona residencial, eu vou transferir a responsabilidade, não minha, mas perguntar para o governo do Estado, se ele acha justo colocar um, até porque eu entendi a Patrícia, viu Patrícia, você foi muito feliz quando você mandou para mim a Patrícia Guzmão, o IML, parece até fácil falar assim, não apenas entrar dessa saída de cadáveres, não, todo o conteúdo que gera de um crime, algo que tenha que se usar como elemento de prova, vai para lá, então, você imagina numa rua habitada apenas por residências, um bairro, uma zona residencial, você tem um IML ali, por exemplo, a Patrícia colocou, ela disse até que conversou com o policial, ele não te deu informação errada não, Emílio Ailton, ou ela foi um pacote lá com um conteúdo X de drogas, foi contado ao lado de uma vítima de um crime, esse conteúdo vai para lá, durante a madrugada, à noite, o grupo que perdeu essa droga pode tentar resgatar, ela fez essa relação, eu não sei se você está vendo muito essas séries americanas, CSI, mas ela não está errada não, não, eu acho que não é o CSI, eu acho que que acompanha o noticiário brasileiro, ela até disse aqui para mim na semana passada, já não tentaram assaltar uma empresa de valores na Silva Jardim, já, usando emprego de bomba, metralhadora ponto 50, inclusive com mortes, porque acho que foram dois policiais que foram mortes, foram rasgados no meio dessa metralhadora, ponto 50, então Patrícia, a gente vai tentar humildemente aqui o contato, a prefeitura disse que não foi ela que definiu, foi o Estado. Mas pergunto, uma questão aí que já foge da minha área, mas o código de zoneamento da cidade permite esse tipo de instalação lá? Mesmo sendo do Estado? É uma ótima pergunta. Porque a competência para definir o zoneamento são dos vereadores, das câmaras. A gente sabe que às vezes a legislação é acomodada ali, ela é para se recepcionar aquilo ali, ele estava ali na entrada de Santos? Sim, mas ali é uma região que a gente sabe que ali comporta empresas, indústrias, é uma região mista. Exato. Ali é mista. O que vai ser alegado consequentemente, que a Patrícia comentou e eu fui dar uma pesquisada, ali existem algumas empresas de transporte. Então, como existem empresas no local, talvez por esse uso misto que você falou, a legislação permita. Flexibiliza. Exato. E aí, só que é um problema, eu diria o seguinte, agora que a coisa está praticamente concluída, eu não sei, mas é mobilizar a população do bairro, não é, o Emílio? Precisa mobilizar, independente do estágio que esteja. Eu já residi ali, muito próximo desse local. Então, você conhece bem. Há muitas décadas, depois que casei, o primeiro casamento. E fica a lembrança do bairro, não é? E ali era uma construção que abandonada já em 1985. Esse local vai ser utilizado? Não lembro nem se era um local que processava peixe, algo assim. Ah, armazém. Um armazém. Uma coisa assim. Eu não lembro ao certo. Mas ele já não funcionava, isso ficou por anos. E aí, como a UML na entrada da cidade também está abandonada, há muito tempo, aquilo lá não funcionava, não funcionava. Não funcionava praticamente. Filtrações, a construção já em ruínas. E aí, resolveram, de alguma forma, solucionar o problema. Porque isso atende aqui, acredito, a Baixada Santista inteira. É, só temos agora o da Praia Grande, que é o que está atendendo. Mas o de Santos é necessário para atender. Guarujá, São Vicente, própria cidade de Santos, Cubatão. Pelas imagens assim, aquilo continua sendo um local de moradia, prédios, residências. Eu concordo com você. Não é um local adequado. E o fluxo de pessoas, quando acontecem mortes, as pessoas lá, principalmente violentas. Você falou no conteúdo de drogas, vamos lá para a análise. Então, não é uma boa coisa. Tem esse risco também de resgate de produtos. Nós somos, Emílio, só para aliar o que você comentou, nós fomos recentemente levar a nossa filha para um aniversário nessa rua mesmo. Aí eu parei, falei, vou olhar o local mesmo. E é desagradável. Ali, no período da noite, só famílias, residências, imagine os eventuais problemas que podem acontecer naquela região, caso você tenha aí uma intercorrência desse tamanho. Então, é bom as autoridades pensarem. Eu acho que a Prefeitura de Santos, que sempre age com prudência, possa alertar. A gente conversou com algumas pessoas aqui, mas vamos tentar o contato com, de repente, o secretário do Alves Farinello, que é o secretário que é responsável por muitas obras da cidade. não vem de quem a área de atuação para resolver, porque eu não sei se isso vai trazer muito tanto... Pelo menos, essas partes, drogas, armas, elas serem custodiadas, guardadas em outro lugar, em outro local, com todas as cautelas. Talvez o Palácio da Polícia, que está sofrendo uma grande reforma, fosse o local mais adequado para guardar essas provas, não sei. É, ou outro... É, outro local. Eu acho que até é exatamente isso. Entendo que esse IML não deve ter sido edificado ali. Como muito bem colocou o IML, que conhece bem a região, não é. Mas, às 10 horas e 11 minutos para a gente caminhar para o final, pergunta aqui do Carlos Eduardo Seixas, que é de Campinas, se a reforma tributária impactará empresas de porte médio e pode atrair também as que estão no Simples Nacional, aí, Tom. Não, eu entendo que não. Eu acho que, como o Simples, eles não vão mexer. Eu acho que o Simples, praticamente, eu acho que é um dos pontos que permanecem. Eu acho que, principalmente nessa fase de transição, eu acho que é complicado uma empresa sair do Simples, que é algo, um horizonte previsível, que tem, produzir o seu resultado de simplificar a vida das empresas e partir para um regime de tributação ainda em transição. Eu acho temerário, vou utilizar uma expressão aqui, temerário. agora, o que os contribuintes, os ouvintes têm que estar atentos é para a outra parte da reforma. Vai haver uma reforma do IR, do Imposto de Renda. Precisa ver se todas essas pessoas que hoje estão no Simples vão continuar no Simples e quais faixas de tributação e tudo. Pode ser que o governo mexa nisso, porque o governo tem uma pressa, uma premência de gerar receita. e talvez, talvez não, como a reforma da tributária vai gerar efeitos a médio e longo prazo e o governo tem urgência do dinheiro, ele utiliza a reforma do IR para gerar essas receitas adicionais. Então, tem que ficar bem atento ao noticiário tributário. Dessa parte, porque até o final do ano também sai uma mini-reforma do IR. Então, é bom ficar atento e esperar para ver que teremos para... E como isso aí vai impactar no Simples, por exemplo. O Simples abrange muitas empresas de pequeno... Microempresas de pequeno porte. Só que o pequeno porte é... É empresas que faturam até milhões, às vezes. Mas, tem que se examinar. Se todos esses setores que hoje são permitidos no Simples, eles vão continuar sendo admitidos. É isso. Porque o Simples passou por fases. Sim. até um determinado período profissionais liberais não poderiam ter empresas do Simples, sem empresas do Simples. Hoje, permite. Permite. Tudo bem, não vai ser microempresa, mas participa daquele regime de tributação simples, mais simplificado. Pode ser que alguma coisa disso aí seja revertida. Então, você respondeu então para o Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, perdão, Seixas de Campinas. Eu tenho várias na mesma segmento, mas vou pegar dois nomes e nominá-los aqui para o nosso querido Emílio encerrar e responder. Eu tenho certeza que ele vai responder a todos. Vou pegar aqui a pergunta do Roberto Schmidt, que é da Moca em São Paulo. A Moca é um bairro conhecido como um bairro português, Regina. Brincadeira, brincadeira. Não vou arrumar confusão, né? É tuto buonatiente, um bairro italiano, né? Ele pergunta em relação à aposentadoria. Segundo ele, o Roberto Schmidt, se vale a pena, doutor Emílio, em relação a pedir o estudo da aposentadoria de anos anteriores. Segundo ele, que ele mandou na pergunta dele, eu estava até tentando copiar aqui, mas é o seguinte, eu vi nas informações da imprensa que você pode pedir para o advogado ou mesmo para o contador pedir o recálculo da aposentadoria para aumentar este valor. É válido ou também ouvir através da própria imprensa que ao invés de aumentar pode diminuir? Ele deve estar falando na famosa, agora, na famosa, o tema famoso, revisão da vida toda. Ah, então é revisão da vida toda. O tema é esse. É definido pelo STF como constitucional, ilegal, não é? Vai que eles acham alguma coisa lá. Apesar do INSS ter recorrido e continua recorrendo, tentando bagunçar, mas deve ser por isso. Então, respondendo a pergunta dele, é preciso procurar um profissional, um advogado, levar a documentação, comprobatória de tudo isso. Todo dos tempos, carnês, carteira de trabalho, olerites, o extrato previdenciário que ele pode extrair lá do site do INSS, hoje é fácil de acesso, ou o próprio advogado pode fazer isso para ele no escritório. E o advogado vai juntar toda essa documentação, vai fazer um cálculo para ver se é viável a revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? A nossa legislação hoje determina que os cálculos sejam feitos a partir de 94 para frente, mesmo que a pessoa tenha contribuído anteriormente, tenha muitas contribuições. Não vai valer daí. Isso é, uma legislação que foi mudada lá em 95, na época do presidente Fernando Henrique, excluiu do cálculo contribuições anteriores. e muitas pessoas podem ter contribuições significativas, com valores altos para anteriores a 94. Então é preciso levar essa documentação, procurar um profissional aí da confiança dele, para que ele possa fazer esse cálculo e verificar se vale a pena. Porque às vezes não vale, porque a pessoa não tem contribuições altas nesse período anterior, a 94. Então não vai se refletir no cálculo geral, na data da concessão, por exemplo, lá foi concedido um valor de R$ 1.500. E aí acontece muitas vezes, após esses cálculos, a gente descobrir que vai passar para R$ 1.600 ou às vezes vai reduzir, sim, o valor da aposentadoria. Então, o advogado, a advogada vai dizer, não, não convém, porque você vai reduzir o valor. e isso pode acontecer. O INSS aumenta ou distribui. Ele é obrigado por lei, se houver um erro nos cálculos, corrigir o valor do benefício previdenciário, aposentadoria, nesse caso. Então a pessoa pode, sim, ter o seu benefício corrigido. Então o advogado vai falar assim, não, não, vamos entrar, deixa que você está recebendo, mesmo não ter sido utilizado a base de dados anteriores, é melhor ficar do jeito que está. Como está. Então, pode sim, ele tem razão, é a informação que ele recebeu de que isso é necessário levar a um profissional para que sejam feitos os cálculos para estabelecer a viabilidade. Fazer uma simulação que a gente fala. Isso. Fazer uma simulação. Vamos tomar simulação. É, com base nesses dados, você hoje receberia tanto. Desculpe, eu não vou interromper o pedido se isso foi vídeo, porque não é minha área, mas a gente sabe que nos anos pré-94, pré-plano real, a inflação era muito alta. Então, às vezes, os números eram grandes, a pessoa recebia 100 mil, 100 mil cruzados, papapá. Mas, quando isso aí é traduzido para a época de hoje, não era um vencimento significativo. Então, pode provocar, o Emílio bem colocou, a redução do benefício da pessoa. Essa eu não posso deixar de responder. O Claudio Comelli, ele é de Peruíbe, ele já está em trabalho, se eu vou falar do confisco da poupança. O Claudio, essa é uma pegadinha que saiu aí na rede social nos últimos dias, mas não tem nenhuma informação, o governo já desmentiu, o presidente Lula não fez nenhuma ilação, nem comentou nada de confisco de poupança. Fake news. E, olha, é de péssima lembrança sua, é melhor esquecer, porque também tem um detalhe, não dá ideia. Eu perdi... Acho que muitos. Muito. Muitos perderam. Muitos suram na vida de mim. O governo destruiu e depois foi pago em prestaçõezinhas que a gente utilizava para levar a vida. Já tinha feito o estrago. Isso é triste lembrança. Não dá nem ideia, porque eu fico sem negócio de ideia. Eu não acredito que isso esteja na pauta de ninguém. Não, se Deus quiser, não. Eu falei com a pergunta do Roberto, agora para encerrar com outra pergunta que com certeza vários ouvintes tinham feito, eu não vou poder colocá-las todas. A Paulina Iânica, da Pondapra, ela perguntou em relação a inventários. A gente tinha colocado como pauta para o Emílio também. A partir de qual momento é necessário e obrigatório fazer o inventário após a morte de um ente? Ela disse que algumas informações que ela observou divergem de informações que ela prestou de um amigo advogado. Emílio, vamos tirar a dúvida então dela aqui. A partir de instante que existe o inventário é algo obrigatório. Não tem como fugir disso no caso de falecimento daquela pessoa. O inventário é obrigatório porque se a pessoa deixou bens ou deixou dívidas, muita gente não sabe disso, mas o inventário também é para inventariar dívidas. Exato. As pessoas herdam o bônus e o ônus, ou seja, o crédito e o débito. Então é necessário fazê-lo e tem um período para isso. A pessoa tem que entrar com uma ação de inventário ou hoje a possibilidade de fazê-lo em um cartório de notas, que é um inventário extrajudicial, que é muito mais rápido, muito mais facilitado. As pessoas já saem de lá com uma escritura, mas respondendo a pergunta dela tem até 90 dias para fazê-lo sobre pena de incidir multas. O ITCMD, falando agora de onde sai a coisa, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, ele pode falar muito mais propriedade do que eu sobre isso. tem uma legislação que obriga que a pessoa precisa ingressar com um inventário, sob pena de começar a incidir multas, juros. Essa é uma área que você atua, né, Emílio? Que você tem total domínio, então, para os nossos ouvintes especialistas aqui também, que participam sempre, a gente quando traz aqui, não estamos falando com um curioso, não. Pessoa que norteia no seu dia a dia esse trabalho. Nós temos até uma experiência pessoal e própria com o Emílio, que a gente é muito grato pela atenção, né, Virginia? Pela capacidade, pela inteligência de conduzir isso e eu digo sempre, a escolha de um profissional com P maiúsculo é importante. Então, por isso que a gente dá a dica aqui, nós não trazemos no ponto a ponto curioso, nós trazemos pessoas que são especialistas para ajudar você. Eu até peço desculpas aí de não ter podido ter ali todo mundo, mas dentro do possível e da premissa que a gente tenta, quero agradecer demais, Emílio, a tua vinda aqui no programa. Quem quiser encontrar você nas redes sociais, pode encontrar você? Pode me encontrar no Instagram, no Facebook. Como é que é o teu Instagram e Facebook? EmílioPuime. EmílioPuime. Só procurar. Pronto. É, não tem outro EmílioPuime. Eu ia falar agora, esse Puime, qual é a descendência? É espanhol. Espanhol. É, meu pai era espanhol, galego, da Galícia. Não, é que... Muitos fãs de galegos aqui são... Minha mãe, minha mãe da região da Galícia, Orense. Eu tinha onde meu pai, meu pai Lacanita, próximozinho de Orense. É, próximo. Orense é a cidade, o Santos, da região onde fica a cidade. A experiência de quem já esteve lá. Já esteve lá. É, é bom, é muito próximo mesmo. É uma cidade importante. Como disse o Ailton, aqui os galegos, não é? Isso, muitos galegos. O centro espanhol tinha, acho que o jornal que era publicado, em galego, o dialeto galego. Eu entrei em contato com a junta da Galícia. É obrigatório, por lei, cada região, Espanha, cada região Galícia, tem Barcelona lá, Cataluña, países básicos. É obrigatório o ensino do idioma. o espanhol, que é o castelhano, e a língua da região. No caso, lá do meu pai, era Galícia. Então, todos os documentos são escritos em duas línguas. É isso aí. Para manter a história. Eu lembro assim. Aquecer aquele ônibus de autonomia, aquele ônibus que acontece mal. Isso aí, para todo mundo ficar calmo. Exato, exato. E se sentir em casa. E vale lembrar que a gente brincou que o Emílio também, ele estava no interior. E tem uma pergunta aqui. Então, faça aí, para a gente poder, diga lá. Lúcio José Bento, bom dia a todos. Por trabalhar no Estado e cumprindo todas as regras e fases para aposentadoria estatal, tendo contribuído também no INSS, continuo com o direito de ter aposentadoria por dois ou terei que optar, mesmo com o direito adquirido? Deu para entender? Ou quer que ela repita? Repita. Por favor, uma hora. Por trabalhar no Estado e cumprindo todas as regras e fases para aposentadoria estatal, tendo contribuído também no INSS, continuo com o direito de ter aposentadoria por dois ou terei que optar, mesmo com o direito adquirido? Não, ele precisa ver no regime, qual regime ele quer se aposentar. Como ele se aposentou, se aposentou, desculpe, recolheu para o INSS a parte privada, ele precisa, porque os servidores públicos têm um regime próprio, mas se ele tem contribuições também no regime privado, ele precisa pegar a certidão de tempo de contribuição lá do regime público e fazer a contagem para ver a aposentadoria dele para onde ela seria melhor. A princípio, parece. É porque não existe direito adquirido a aposentadoria. A legislação muda constantemente. Então, nós não conseguimos ter essa afirmação. Eu vou fazer só um parênteses aí, porque ele também não falou quando ele adquiriu esse direito de aposentar. Se foi antes de alguma reforma, talvez ele possa questionar isso aí, mas se for depois da reforma aí... Não há como questionar. Após 2019, mudou o sistema todo, porque foi a reforma previdenciária. Então, tem uma regra de transição, então ele precisa ter cumprido a carência, que é o termo que a gente usa. Ele precisa ter tido as condições para se aposentar lá. Aí ele pode pedir a qualquer momento. Sim. Mas se ele não cumprir, ele vai se ater à nova regra da emenda constitucional após 2019, que mudou bastante. Muitos direitos foram suprimidos, e não existe direito de adquirir. Exato. Até por causa dessa mudança constante na nossa legislação previdenciária. Até o regime, né? Que muitas pessoas tinham, por exemplo, a condição de aposentar com aposentadoria especial, também deixaram de ter. Isso mudou bastante, né? O STF está até apreciando lá, para ver se é constitucional essa mudança. Exato. Então, porque antes bastava cumprir os 25 anos, por exemplo. Pois não, exato. E a pessoa se aposentava, às vezes, com 55 anos. Então, assim, jovem, a idade não jovem. Hoje, existe uma... Além dos 25 anos em condições especiais, é preciso ter a idade mínima. Então, a pessoa não se aposenta simplesmente pelo tempo de serviço. Exato. Ela se aposenta também pela idade. Pela idade. E outra coisa que eu esqueci de cumprir, desculpe, eu te interromper. Quais as funções que ele exercia? Também, se ele era professor, policial, todos esses detalhes, ele tem que ser colocado. São detalhes importantes, né? Por exemplo, na especialidade. Aí, ele pode converter esse tempo dele, tem um fator de conversão. Então, é preciso que ele procure um... Profissional. Um profissional, um advogado-advogado, para que faça a contagem para ele, para ver exatamente qual é a situação. Olha aí. Lúcio de Abento, nosso filho Lúcio de Abento, é de Florianópolis, né? Que serve a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Inclusive, nós não esquecemos a oferta dele, né, Virginia? Ele propôs, conversamos com o secretário de Estado, lá, de Educação, Santa Catarina. Nós estamos pensando, sim, em trazer justamente a nossa secretária aqui do município, junto com a participação online do secretário. Vai ser muito honroso a nossa parte poder ter esse tipo de programa. E obrigado pelo carinho e pela atenção. E deu para perceber que o Emílio não é metropolitano, ele é estadual, né? Ele põe da região, né? Responde navegantes, Florianópolis, Moca, né? Já vi o Emílio... Olha, o próximo programa vai vir perguntas do exterior, eu estou te avisando. É, então. Não sei não, viu? Mas tem coisas... Ainda pouco vai ter gente aí mandando mensagem de Dubai... Já tivemos live de Dubai. Live de Dubai, Mas perguntas diretas dirigidas para ele, de Dubai, de Japão... É, vou deixar aberto aí. Vamos fazer o contato com o nosso querido Luiz Plasso, que está lá em Coimbra, em Portugal, para ser a ponte. E também com o César Morgado, que está em Bolton, em Inglaterra. Que são companheiros nossos, que estão morando fora do Brasil, que vão participar conosco aqui. Emílio, foi uma honra. Até agradecer a você. Estourou o tempo bastante. Mais uma aula aqui. Você veja que ele pontifica, atendendo vários ouvintes da região e de fora da região. Esse é o propósito do Ponto a Ponto. Trazer informações. A gente traz informações do momento, da hora, mas com participações como a sua. Grandiosa. Quando puder, venha colaborar com os nossos ouvintes e espectadores aqui no Ponto a Ponto. Foi muito bom contar com você. Eu já conheço a sua capacidade. É mais uma aula que a gente tem aqui. Obrigado, Emílio. Sucesso é seu retorno aqui para a região. Você que precisar de um advogado, é por minha voz aqui, coro. Capaz, idôneo e com capacidade de te ajudar a resolver os seus problemas, com certeza procure o doutor Emílio Puime. Não tem outro Puime aí, como ele mesmo disse. Então, não tem como errar. Não tem genérico. Agradeço as palavras. Agradeço você, a Regina. O meu colega aqui, Ailton. O Ailton. Grande figura também. Eu que... Estão montando esse time de pessoas capazes. Eu que hoje... Todas as vezes aqui, mas hoje... Mais uma vez eu fui privilegiado em contar com a companhia também do... Do Emílio. Você veja que... Eu aprendi bastante. Olha, eu esqueci minha caneta. Olha lá. Eu não tive como anotar aqui. Eu estou nervoso por causa disso. Eu falei pra você. Eu falei pra você. Trazer a caneta. Eu tinha as perguntas pra ele. É, não. Eu tinha... Mas eu não estava sem a gente falando. Vamos repetir o encontro. Eu falo assim. A responsabilidade do Ailton é um sujeito muito bem preparado. E o colo elogios aqui de várias pessoas da região e fora, né? Vamos trazer alguém no mesmo quilate, né? E trouxemos o Emílio. Uma honra, né? Obrigado, Eduardo, pela vinda do programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Olha, obrigado a você, ao Emílio, à Virgília, aos nossos ouvintes aí que nos brindam com a atenção deles, as perguntas. E até a próxima. Mas, mais uma vez, eu peço aqui o espaço pra todos ficarem atentos às reformas que estão acontecendo e irem acompanhando. Isso é um exercício de cidadania. E eu não consigo terminar, hein? A Marisette Gutierrez de Santos, ela é do Embaré, está perguntando do Bacalhau do Leal. Eu não falei, é verdade, né? É verdade. É verdade. Então, vamos lá, meu querido ouvinte, espectadora também, não sei se está vendo e ouvindo. Bacalhau do Leal, quarta edição, em prol da Casa da Visão, dia 6 de agosto, das 13h às 17h. Doutor Leal, presidente da Associação Poles dos Médiuns de Santos, convidando você a participar. 6 de agosto, está chegando, hein? Menos de um mês, da 1h às 17h, bacalhau, gados, morua, platino, com canto Portugal, música. Você vai comer bacalhau e tomar vinho do Porto, das 13h às 17h. Depois, é bom usar um aplicativo. Ah, não. Aí, entrega pra Deus, né? Entrega pra Deus, né? E pra adquirir os convites, Márcio Gose é no 13 98227 4333. 13 98227 4333. Um abraço aí a todos os ouvintes, é o doutor Antônio Leal, que o Bacalhau do Leal, segundo sabe-se, olha a altura do Bacalhau. Nossa! Ó, o negócio. E ele já me convidou pra fazer a pisa do vinho e a fabricação do presunto Parma, né? Deixa estar. Chato, não? Chato, chato. Eu tô pensando se eu vou, não. Ah, é? É. Ah, não tem problema, nós vamos. Ah, então, pronto. Eu vou aumentar esse hall, então. Não, eu vou. Doutor Leal, o próximo convite eu vou incluir mais dois amigos aqui. Doutor Emílio e o doutor Ailton também, pra ajudar a pisar. Ele falou, você veja que ele foi maldoso comigo, eu tive um problema, uma questão familiar, com a minha mãe, né? Ele falou, lembra, o Eduardo não quis ir, porque não deu tempo de manicure e fazer as minhas do pé. Aí eu tive que ouvir isso, mas é brincadeira, nosso querido Antônio Leal. Virginia, vamos embora? Vamos embora. Tchau, tchau. Vinheta no ar, encerra o ponto a ponto. Hoje estouramos, mas de uma forma legal, bacana e positiva demais, com conhecimento. Continua com a gente aí, rádioestadinhosantos.com, 24 horas no ar. Ali, ó, aqui no favoritário da Rádios Net, já estamos chegando a 500 favoritários. Tem rádio que tem 15 anos no ar, tem 15. Então, fico feliz demais, me honra muito, está me deixando saber. Feliz demais, mas aumentando a responsabilidade dos dois aqui que trabalham muito. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. Apresentação, Eduardo Lucas.